começando aí, vai travar um pouco a câmera, tá gente, no começo, se eu acertar ela aqui tá, eu vou entrar no Kawai, vou fazer uma traga aqui, sexta-feira que pode ser a última carro do dia, eu já tô aquele ânimo do final de semana a gente acabou, já tem essa dança essa dança tá muito puxada vambora, gente vai entrar o meu Kawai também, tá gente tá no momento ali opa, tudo bem galera, nossa, eu tô em beleza aqui no Kawai de ontem tá bom gente, já é meio-dia aí, 25, tá bom começando o carro aqui no Kawai no YouTube, na na semana que vem eu começo no TikTok, tá gente beleza, vamos lá, começando aqui vamos colocar a película 20 na frente tá bom retenção de calor, alta performance nesse carro aqui, tá bom uma tracker vou colocar o profissional atrás mas dá pra fazer um vídeo legal pra vocês verem passo a passo, tá legal? vamos lá começando aqui a gente vai fazer só o encolhimento é o carro mais fácil que tem gente só é grande demais é o mais fácil eu tô correndo ela tá correndo ela tá correndo ela tá correndo ela tá correndo é o carro com o povo andando o povo correndo o carro tá funcionando um pouco tá lá tá lá embaixo eu encerrei agora vamos lá vamos lá vixe, que bonzinho amigo Deus abençoe gratidão, tamo junto Vamos fazer o corte aqui e a instalação, essa é a Trac Premium, ela está de solar, ela está dentro e chegou até a primeira vez. Eu faço três anos de ver aqui, o carro que eu mais filmei aqui foi a Trac. Muita, muita, eu gosto muito da Tracker. Eu gosto. Eu lanço uma parada, eu era três, quatro, um dia. Aí deu uma paradinha, voltou de novo, tá vendo mais. A Tracker, a T-Cross, eu fiz uma Capdron ontem, tem uma Mercedes hoje. Tem uma Mercedes hoje, mas eu localizo. É, já fiz duas Mercedes aqui já. Já aluga, eu venho pra cá, pô. Eles pegam, eles fazem um upgrade lá e... Ah, é verdade, eu tenho um upgrade. Eu aplicava o aplicativo ontem, então eu estava lá aplicando um upgrade de categoria. Eu não sabia, então eu consigo pegar um superior à Tracker. Não sei, eu acho que a superior é a... É o Pics, não? Não, eu acho que a melhor é o Pics, não é? Aí a superior seria o Novo Tucson, o Corolla Pro. Ah, fala Jfilme, beleza? Abraço, meu amigo. A Tracker aqui, ó. Sem desmontar de novo, falei pra você? Vou mostrar pra você. Mais um carro sem desmontar, tá? Aplicação com a espátula de inox. Mais um, meu filho, eu não desmonto. Que é o anti-desmontagem. Não desmonto. Tudo bem, obrigado pelos bastões. Gratidão, meu amigo. Como seria essa parte que você fala que não desmonta? Ah, não. Eu tenho uma política de trabalho, porque eu não desmonto o carro de cliente. Eu ensino a galera, eu curto disso, né, Cagante? Aí no curso eu ensino eles a não desmontar os carros. Porque todo instalador tira. Ah, é, eles faltam e cairam. Eu já fiz mesmo, baseando no serviço. No meu carro, tipo, quando terminou, o carro veio balançando, sabe? Fazia barulho, tipo. Só tem que apertar, mas o ruim é que, tipo, normalmente quebra as travinhas alguma. A gente vai dar uma política aqui pra galera aprender a não desmontar o carro de cliente. Esse é o vídeo? É 14. É 20, 14. Oi, como assim? É que no aparelho, pra quem é instalador, a gente chama de diferente. Não é igual você, que é cliente, entendeu? Pra quem é instalador, a gente fala 14. No aparelho da polícia, que é um possível, que eu venho aqui, ele mostra 14. Mas pra vocês é o 20 mesmo. É que você nunca veio aqui, né? Como é que você acostuma? Normal. Oi, você tá vendo o meu carro de casa, você vai vindo. Aqui todo dia, assim, normal. Isso é o 14. Vou desligar o barulho, galera. 10 pessoas do Kawai. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Gratidão. Tamo junto, viu? Vou desativar o barulho. Ah, estamos sem bateria, né? Pode pôr a música aí, ô, do Pedrinho, ô, o Jota. Só pra animar esse final, esse começo de sexta-feira, esse meio, né? Tô cansadão, amigo. Tô louco pra pegar uma viagem, viu? Tô muito mais um pouquinho, já. Caraca, vou de quatro anos e sem férias, tô uns 10. O Jota vai ver plástico na minha frente, gente. O Jota vai ver vidro, carro. O Jota vai ver como um joadão, hein? Sabe quanto tempo na Uga? Três, três, três. Tá, tá. Vamos ser nestrado. Alguma coisa. Aguenta mais. Aguenta mais, viu? Vambora. Bora, vambora. Vambora, Jota. Vamos lá, vamos lá. Então, Jota, os dois carros de manhã não veio. A minha esposa, posso pôr no lugar? Falei, não, 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 não. Pôr nada no lugar, não. Vou dar um rolê. Ela séria? Falei, não, não, deixa aqui. Já apagou o boleto? Já. Então, deixa eu descansar. Rapaz, tem horas que eu vou falar pra vocês, viu? Dá louca a pressão demais. Deixa eu tirar uma hora de cochilo. Aí escorriu uma hora. Só não fiz a leitura ainda, Jota. Daqui a pouco eu vou fazer a leiturazinha também. Entre esse e tudo acabar, aí esse carro passa. Uma hora de leitura aí pra vocês. Correr da minha leitura. Tá porra, tá aprendendo, eu gosto de ler. Os livros aí, pra animar a leitura, é passar ao vivo aí. Mas ninguém fica, não. Ninguém aguenta. Brasileiro vê a leitura. Brasileiro não tem paciência pra leitura. Eu amo. Não esqueça da fita crepe. Não vou esquecer. A fita crepe automotiva. Vou pegar uma verde. Pode fazer o gol, Jota. Não vou esquecer. Vou pegar na feira do rolo amanhã, Jota. Aqui tem uma feira do rolo na praça 8. Eu vou com o moleque amanhã dar uma volta lá. Lá tem muita fita automotiva. E eu trago. Eu faço uma hora. 25 páginas por dia. Beleza. Eu tenho uma meta de 30 livros por ano. Eu falei. Tem um aplicativo que tem pra você comparação aqui? Tem. Ou seja, a gente tem. Agora eu tô com o cara de ler um... Olha, eu tô com o cara de ler um livro do mercado financeiro. Tomei uma comparação do mercado financeiro. Falei. Agora eu vou procurar um livro de viagem. Cara, viagem de viagem de escada. Tomei um bonde de 22 mil. Tomei uma comparação do mercado financeiro. Tomei uma comparação do mercado financeiro. Tomei dois anos e meio. Uma porta ali, o mercado. Tomei uma comparação da gente que consegue. Mas se você for reparar... Não, o mundo que consegue é o que vende o custo. Isso que eu ia falar agora. Você pode reparar. Só de ganhar dinheiro. Mas só lê e tipo assim, ele fica vendendo. Tem uma comparação dele de ganhar dinheiro. Bem impossível. Quando alguém falar pra você que vai te ensinar uma coisa. Que deixaria ele rico. É mentira. Porque se ele deixasse ele, ele ia botar pra mim. Não botar pra mim. Sabe no aplicativo ali que é tipo uma pirâmide. É o Netflix. Pode ir. Amigo meu que ia colocar erro. Eu ia acabar de sair do trade e ia tudo procurar. O cara falou bem assim. Rapaz, se fosse tão bom. O cara ia pegar, ele ia montar uma empresa. Com vários funcionários. E ia ganhar dinheiro. Por que ele vai chamar você? Porque é uma pirâmide. O Day 3 é a mesma coisa. O Day 3 é quem ganha dinheiro. Quem vende o custo. Quem recebe comissão do custo. É um mercado enorme. É o que fez mal pra mim, viu? Porque eu fiquei dois anos e meio. Perdi R$22 mil. Aí tipo assim. É de alto e baixo. Ele te segura, né? Tem um ponto que ele te dá um dinheiro. Depois ele toma tudo. Pra você se alegrar, você fala. Vou ganhar aqui, ó. R$10 mil. Olha, tô ruim em tudo. Aí você vai e se empolga. Continua mais. Quando você vai ver, você perdeu o dobro. E você vai crescer. Ganheiro que ganhará é trabalho. E ganhará o pão. O suor do seu rosto. Tá na vida, né? Tá na vida, né? Tá na vida, né? Tá na vida. Aqui é o encolimento, tá? Quem tá chegando novo aí. Eu faço o encolimento, a preparação. Eu encolho com água porque é um parabrisa muito fácil, tá? Então, não uso talco. Não uso sabonete. Beleza? Aqui é o semi-reportivo. Sejam bem-vindos aí, tá bom? Gratidão, gente. Sejam bem-vindos aí. Obrigado pela presença. Acabei de receber, Jota, o salário do Kaoi. É reequinha, mas recebi. Já pra comprar um doce de leite. Achei que o isofil ia por dentro. Ele vai, mas tem que ter o processo. É que quando você vê pronto, Jonatas, você vê ele por dentro. Aqui é o processo de instalação. Então, o processo é por fora. A mão não cabe lá dentro, entendeu, Jonas? É que a impressão que dá é que você já olha e já tá por dentro. Entendeu? Aqui eu tô tendo o processo completo. Passo a passo. Encolimento, corte. Então, é demorado. Um parabrisa desse demora 40 minutos pra ficar pronto. É o vídeo mais difícil do carro. Eu faço logo o mais difícil. Eu corto por fora, tiro as bolhas, corto, preparo, limpo por dentro e depois a instalação. E tiro a água. Então, é o mais demorado, é o mais difícil, é o mais complicado. É o parabrisa. Tá? O parabrisa é o mais difícil do carro. É o vídeo mais difícil. Encolhi parcialmente, não tá pronto. Agora eu vou cortar pra tirar o excesso de material. Douglas, boa tarde. De onde você é? Eu sou de Guarulhos, São Paulo. Próximo aeroporto aqui. Não posso dar endereço porque eu tô em três lives ao meu tempo. É perigoso. Não sei quem tá falando comigo, quem tá me ouvindo. Então, eu dou endereço individualmente. É perigoso, tá? Aqui minha residência é fixa. Fixa, tô na garagem de casa. Tá bom? Mas, se for orçamento, carro com o San Carbon Premium, que é dos vídeos que você tá assistindo, a partir de R$ 1.500, tá bom? Tamo junto, Douglas. Gratidão. Obrigado pela presença. Valeu, 23 pessoas. Deu uma estourada agora, hein? Já que agora eu bati. Eu bati 200 vídeos. Tá boa, tá ótimo. Ah, o Kawai tá bom no YouTube? O YouTube tá com cinco pessoas. Opa, gente, abraço. Tem áudio aí? Cês tão me ouvindo? Ah, tá legal. Abraço pra você do YouTube. Desculpa aí. Fala, Elton. Gratidão, Elton. Tô fazendo aqui o processo de corte, tá? Já tô no processo de corte aqui. Vou tirar um pouco da lâmina. Tamo junto, Douglas. Eu já dou... Eu já falo o valor aqui mesmo, porque... Como o valor é muito pesado, eu só uso a película pra carro particular de alta performance. Tá bom, gente? Eu não faço com película comum. Pra o cara ter uma película por mim mesmo. É pra resolver o problema. Então já usa a Sun Carbon Premium. Falta aí eu colocar só um vidro de trás do MIB. É MIB ou é MOB? MIB não sei. Eu acho que é MOB, hein? Deve ter quebrado o vidro, né? Esse vidro quebra direto. Cara, o MOB vai ser um pedaço. Um pedaçozinho, bem pequenininho, né? Só um... Aqui vai ter uma bubina do tamanho do... do traseiro do MIB. MOB. Do MOB. Vai ter inverter. Olá, eu sou de Pernambuco. Estou acompanhando sua live. É live. Um abraço, ô... Ô, César. Gratidão, César Augusto. Seja bem-vindo, César Augusto. Lá de Pernambuco, Ceará. É isso? Ceará, Pernambuco? Vai ter certo. Escreve o vídeo mesmo. Não, mas ele escreveu errado. L-I-V-I. L-I-E-V-I. Vai. Vai. E o E no... Aparei no... E no... Pronto, meus amigos. Vamos pro outro lado. Tá pronta a parte. Particularmente. A gente vai fazer o outro encolhimento do outro lado. Já vamos carinho pra pair lá pra dentro, beleza? Meio cansado, Jota. Tá estranho, cara. Não sei se foi a cafeína que fez mal pra mim. Tamo junto, César. Deus abençoe. Acontece. Você falando aí, César? Você pedindo desculpa do erro, eu tô lembrando, quando eu conheci minha esposa na internet, eu também escrevia no chat. Eu conheci ela no chat.com. E eu errava muitas palavras. Hoje eu converso com ela, ela fala, rapaz, eu tinha... Mas sabe o que melhora a gente, cara, nessas partes? Eu sei que é complicado. A gente não tem... A gente não tem o costume de ficar escrevendo toda hora, né? Tem a internet, a gente fala no áudio. Então a gente hoje não usa mais a escrita como o principal meio de comunicação. É a palavra, é o áudio ali. E aí tem o corretor autográfico. Mas o que melhorou a minha vida na escrita, eu percebi, viu? Dos meus filhos também. Foi a leitura. Por incrível que pareça. A leitura, ela te traz mais vocabulário. Melhora a sua vida muito bem. Eu gosto muito. Eu percebo, vou ler alguma notícia, vai. No Twitter. Tem quatro linhas. Cara, eu tinha preguiça, nem li a notícia. Agora eu passo o olho, eu fiz o curso de leitura também. Eu não paguei três pau e quatrocentos no curso de leitura. Sete meses de curso, com a leitura dinâmica, né? Eu tenho um curso que eu leio mil palavras em um minuto com cem por cento de compreensão. Foi um sacrifício esse curso. Parece que eu não li. Absorve bastante. Absorve bastante. Mas tem que praticar todo dia uma hora de leitura. No mínimo. É tudo uma jogadinha. O curso não valeu de nada. Ele só fala pra você, não pare de ler. Não pare de ler todos os dias. Às vezes dá aquela friquezinha, cara. Dá um jeito. E vai pra leitura. Faz tempo que eu uso o Luba. Desculpa, estamos juntos. Se eu trabalho com o envelopamento automotivo, ainda tenho dificuldade de moldar o vidro traseiro. Cara, a sua dificuldade pode ser prática, viu? Só isso. E algumas dicas também. Você tem que encarar essa película como se fosse um adesivo também. Ela também estica. Ela precisa receber calor, ó. Tá vendo? Eu vou fazer um traseiro de um clio. E vou gravar o vídeo de novo pra vocês. Vou fazer a live. Você vai ver que você vai falar, caraca. O doutor mexe com o insofilme como que eu faço adesivo. O insofilme, ele tem a mesma filosofia do adesivo. As moléculas que encolhem e tudo mais, tá bom? Ó o feltro aqui, ó. Jota, lembra que mais conversou? Pra não riscar. O traseiro é mais curto, né? O traseiro é mais curto. Bom, é o meu acabamento. Vou buscar ali o chancelo. Só usa o feltro pra moldar. É muito bom, cara. Cara, vocês que estão no adesivo, obrigado por inventar o feltro pra gente, viu? A gente não risca o cliente. É muito bom. Eu ataptei muito ao feltro também, viu, Jota? Eu adoro, velho. Quebra um galho, ó. Nesse momento agora, tá vendo? Não precisa colocar pano na espátula e blá, blá, blá. É o feltro, né? Obrigado aos instaladores de adesivo. E eu confesso pra vocês, eu quero fazer uns adesivos também. Porque olha que enjoa. O meu carro eu vou adesivar inteiro, gente. Eu acho que vou pegar um patrocínio com a Altar aqui aí. Vou fazer um azul celeste ali. Aí tá, eu tô enjoado de filmar também. Mas é pra... Ó, o alarde mais vista minha com vocês aí no Kawaii foi fazer um adesivo no teto de outro carro aí. Fazendo um recorte com a lâmina deitada pra não riscar o vidro, beleza? Fazendo toda essa parte do recorte e vou fazer o carimbo já. Na sequência, tá? Fazendo um pouco mais... Fazendo um pouco mais... Esse cara tudo dentro do esquema. E... O seu papel? O que é que eu vi... Na passagem, eu vi uma mercez, mas não era do da irmã. Era a própria. A trabalha, não era uma mercez, esse próprio. Ah, que é diferente. Não pode... Você sempre fez black? Hã? Sempre fez black, não? Não. Ah, tá começando? Eu fiz. As vezes eu vi que tem muito aí, né? Não, não é, não é. Não, não é, não é. Você tem que ser esperto e se envolver com as pessoas certas, você não vai mais fazer o doido do tamanho. É só o executivo. É, eu vi a gente que é o executivo, né? É, eu vi que não. A boa parte do... É, eu vi que não. É. Então, galera, agora o carimbo, né? Vou colocar o QR Code ali, bem discreto, junto com a lei. A lei federal. Beleza. Carimbo aqui, a base do grafite. É uma invenção do Eduardo, assim, do E-Pro. Se vocês quiserem conhecer, vocês sabem que está aí na descrição, sempre, das lives, tá? É, eu sei que está aí. 75% da lei federal. A lei federal. Lógico, o crime aqui não é liberado. O crime no Brasil que tem cor não é liberado, tá, galera? Qualquer filme que escureça os vídeos é corrigido por lei. Só para deixar bem claro nessa live aí. Eles colocam porque eles querem proteção, mas é contra a lei. E eu não posso fazer muita coisa. Eu nunca coloquei, nesses 24 anos, filme da lei. Se eu posso dar aqui da lei, eu faço fome. A maior crítica que eu recebo, todos os vídeos, é, é contra a lei. A polícia vai arrancar. Mal eles sabem que a polícia também usa. A polícia também usa o mesmo filme. O que vem aqui está lá. Nem eles confiam neles mesmos. Imagina em nós. Está aqui no momento do Brasil, eu acabei de escutar ali, eu não estou acreditando. Saiu a pesquisa ontem, eu estou morrendo de medo. Parece que nós vamos virar uma Venezuela. Prepare para isso, viu, gente? Se a calculadora lá aprovar o presidiário, já era nós, hein? Ele não sai mais. Ele não vai sair mais. Vai ter... Vai ter esse golpezinho. E nós da ela, tá? Quem está preparado para comer lixo aí? Ele não vai sair. Ele vai regular as mídias. Ninguém vai poder falar mal dele. Vai ser igual a Venezuela. Falou mal. Tadeia. Ela ficou dois anos. Dois anos. Ele ficou 537 dias preso. Será que é coisa boa? E agora ele vai ganhar. As calculadoras... Estão tudo reguladinho já. É só... É só arrumar a calculadora já. Já na... A pesquisa está falando quem está na frente. É o primeiro filme. Eu estava vendo o venezuelano falando que... Ele zoava. É, nós vamos virar Cuba. Aí agora eles viraram... Agora já terminou de virar a Venezuela. Pegar as capas aqui, galera. E aí... É uma coisa boa. Janeiro de 2023. Dá a doutora 3 reais no livro. Com certeza. Se ganhar. Ele vai regular o preço. Tão a doutora 3 reais no livro. O que você está dando... O que você está dando? não é uma patatividade ela tem indução ele carrega por indução o celular não, mas no meu celular também ah, eu estou estrigando essa indução funciona, é um pouco não mas você pode colocar no seu celular, você sabe né? não, você compra indução e cola atrás você compra indução e cola atrás a indução tem que ser colada você compra e... galera, vou colocar uma capa aqui, tudo bem? Fala Victor! tava mó papo um monte da hora, cadê o menino de ontem? rapaz ele perguntou que cor que eu gosto foi engraçado ontem não aconteceu isso comigo primeiro ele perguntou que time que eu torço estou passando o tempo vocês viram o J ontem, o moleque perguntando? mó engraçado né véi eu fiz esse corte novo de cabelo fiquei bonito, não fiquei? tá bom vai ai ai acorda Pedrinho e a música do Pedrinho? vem Jota pode tocar Jota? a música do Pedrinho? acorda Pedrinho olha a broca da hora a música eu vou voltar a tocar de novo, tenho saudade vai ter ruim que não é só essa música que vai tocar né? Fala Deck Filme sumida meu amigo gratidão, Deus abençoe pode colocar o Pedrinho ai ô Jota você acredita Jota que não bloqueou meu Youtube? sabe que o Pedrinho liberou a música no Youtube? pô eu toquei 4 vezes ontem não deu cara, ontem? daqui a pouco eu põe deixa a mulher chegar pra me zoar ela olha que eu cheguei acorda Pedrinho pô achei da hora a música cara é um house, eu tocava isso antigamente quando eu era mais novo faz tempo hein? faz tempo viu? deu uma saudade cara deu uma saudade da juventude como o tempo passa né mano? caraca e eu parei deu um arrependimento de parar porque porra eu vou pra mim porque ele não volta é só uma pessoa 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 olha lá HP semirefletivo o seu é aquele i20 lá olha lá tá vendo? tá conseguindo ver? película desenvolvida com metal em sua composição dando um leve tom refletivo pouco chamativo porém muito elegante tá vendo? é pô essa película é top fala pro seu amigo aí só não fala valor pelo amor de Deus na live você acaba com a minha carreira você me destrói todinho é 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 um faz a minha mulher onde? pro Luciano acho que eu vou botar pra festa viu porque porra velho tô a vida dos animados cara orra é é é é quando eu comecei, na verdade eu comecei tocando pra mim minhas músicas né tocava nos punch house e tal ai eu resolvi pros casamentos mas é muito chato casamentos velho o legal assim, é assim, ou você, tá, é, assim, qual que é o meu problema, eu quis ser tudo, eu quis ser mestre de cerimônia, é chato demais, é melhor você ser de Jason, puta, da hora, só, acorda, pedrinho, não, tem que ser consciente, minha mulher é de day ainda, né, e eu olho a bebê, e eu falei pra lá onde, já tava, já tem três filhos, eu falei, e você, eu acho que eu vou voltar, hein, velho, porra, amigão, a produção, acredita, o que que acontece, eu tinha o só, o sol, tinha 20 cachos dessas, ele, fazia uns eventos, você também tocava com a som, aí? não, 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 não tocava, quando eu me fiz, na hora, eu deixei a parte dele, aonde eu me fiz, na hora, não, não era, não era fixe, não, não era fixe, não, não era fixe, não, não era fixe, 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 eu acho que notou por aí, não, velho, tá certo? pode, pode, acho que, eu olho pra você, e eu lembro o terminado, velho, sério, eu ia te falar isso, Eu achava que você era daqui Mas eu acho que eu tive um orgulho Não, mas eu acho que eu vim com você Sério? Aonde vocês fizeram? Fazia mais, assim, pra Daniela É, ok, sítio Ah, eu já sei Onde é mais que fazia? Aqui é direto, direto, aqui é direto Fala um salão pra você falar Eu acho que eu te vi em algum lugar Eu olhei pro senhor e falei Cara, ele já veio aqui Ele já veio aqui Não, não, não Ela deve ser de algum, com certeza Pode falar um salão que você era Ó, eu fazia muito na Tiradentes Sabe o salão do dono do depósito ali Que eu trouxe o nome Ali era muito, muito mesmo Muito da Vila Galvão Que é o clube da Vila Galvão Eu fazia muito por aqui também, né Tô falando de centro Cocaia fazia muito Dois salões do Cocaia Cara, eu toquei durante, vai Dez anos sem parar Todos juntos No final de semana Aí o meu problema Foi que eu quis me envolver com o buffet Eu quis fazer a cerimônia, sabe? Isso É um trabalho É muito, vai gerar Muito chave A minha mulher já é esperta Ela só é de jeito Ela só toca Ela só toca E como tá tocando o Pedrinho aqui Eu falo, caralho, que saudade, velho Tem que ter essa rotina aqui De pôr filme E muito filme Ele é muito Assim Tem menos pressão Porque aqui Eu geralmente passo mais carro de locadora Mas tem uma pressãozinha Então eu queria aquela Não, eu tô aqui pra apertar não Eu tô carregando meu celular Não Não, eu tô falando Não é você que dá pressão em mim Eu mesmo Eu tô exigente, cara Eu gosto de trampo zerado É, eu faço live Eu ensino também Não, não Um cara que fica muito público O cara Oxe Pra mim o cliente perto ou não Pra mim é uma coisa Eu tô com Eu tô com nove pessoas aqui, pô Tem nove aqui Tem um monte lá Eu acho que eu Nada O que é isso Tem ninguém de perto de mim ou não E faz animais Não influencia não O que influencia é eu mesmo O trampo é realmente chato É um trampo chato Não é um trampo Às vezes eu tô fazendo a minha esposa assim E ela fala Meu filho fala pra ela Que eu sou Que eu sou o chato da família Ah, o papai é muito Muito Estressado, sabe Porque você vai casar Se você vai casar Você casa Não tem filho Você casa, velho E aí Você não é mais aquele cara Você tem uma responsabilidade Isso é muito chato, velho Isso é um vazio chato É, você Não sei se alto se cobra Você quer que o negócio seja bom E ontem tocando uma música Ontem eu falei Cara, olha Eu era, mano Fui de dia a vida toda, velho Caraca Toquei pra caramba Brinquei pra caramba E agora tomou sério Será que é isso mesmo? Será que não é bom dar um rolê, não? Às vezes Fazer um evento de vez em quando Fazer um acordo Pedrinho Eu não existo Tem um evento Que é tipo específico Tá ligado? Tem um evento Tipo flash house Que até que é legal Ah, é Imagina a sua mãe, pô Ela decorava também? Decorava Nunca fica bom Nunca fica bom Pondo a mão Eu jogo logo água na cara Aí ele sai Então O que acontece muito De eu fazer amizade com os clientes Pela segurança que eu tenho do tram Às vezes Acontece Nesses dias O cara queria limpar o carro Enquanto eu filmava Aí não dá Eu tô filmando aqui Ele tá com pano Aí eu jogava água Ele passava o pano Aí desgasta mesmo Mas se for pra bater um papo Mano Eu não ligo não Nunca liguei Pelo contrário Meus melhores amigos Eu fiz aqui Eu acho que o cara dormia aqui no carro Esse banco aqui da Tracker Tem cara que dorme Atrapalha? Não, pode cair Vai embora Pelo contrário Tem uns clientes que vêm aqui Vou te contar O que que acontece? Quando eu comecei no Kawai Tinha que jogar uns diamantes Tá ligado? Na live Eu falava Mano, é o seguinte Eu desconto do seu filme Jogava uns diamantes na live Aí ele ia fazer o Pix Aí o cara se empolgava Aí ele começava a jogar Jogava dinheiro dele Mano A gente tirava o maior sarro Pô, passa o tempo Rápido, velho É, boa tarde meu amigo Você está bem? Fala Anderson Olha o Anderson aí Falei, olha aí Jota O Anderson chegou Tava falando de você agora Antes Falei, cara Cadê o Anderson, velho? Tem você aqui A live do bar, velho Só porque eu falei E aí, mano Tem gente aqui assim, velho Que legal Não, é isso Não, é isso Não, é isso Não, é isso Não Não, esse dia o cliente me perguntou Doutor E se eu quiser que você faça o carro sem a live Quanto tempo você demora? Falei, ó Quatro horas sem a live E duas com a live Ele, caralho, vai por quê? Falei, mano Eu não vou mais filmar carro, velho Pelo menos a live vai distrair a cabeça um pouco Vou bater no papo Vai ensinando Mano Falei para ele, mano O bagulho é 24 anos Ó, cara de 18 Falei para lá ontem Falei, Luciano, você está perdendo um marido de 18 anos Ela deu risada Eu cortei a cabeça E eu coloquei um embelezador Aí eu fico com a cara limpinha aqui, ó Tira as rugas todinho Ai, ai, esse antes é o barato Aí o antes Aí, acho que era a sua avó, né, Anderson? Você falou Manda um abraço à minha avó Aí, ó Ai, fala, doutor Tem filmes de Caraguatatuba Caraguá Caraguá Caraguatatuba Caraguá Onde é o Caraguá, né? Praia É da praia Caraca, velho Aí sim, hein Altadeus em Caraguá Aí é bom, hein? Ele tornou o norte, cara, agora, né? Aí, pra vender pelo calor, é bom, hein? Ó, essa aqui, ó Essa aqui tá deu Tem retenção de G20 51% Eu acho que eu vou perder o pra festa aí Eu vou virar de G20 de novo É, trampo há 40 anos no ramo Rapaz, 40 anos! Caraca, velho Então você é do tempo que não tinha soprador, correto? Escreve aí Quantas faixas no Fusca você coloca atrás? Já colocou três, duas Depende do filme, né? Meu, tô querendo arrumar um Fusca Pra fazer ele sem soprador atrás Só relembrar, ô, Tateu É, Caraguá É litoral de São Paulo É litoral norte mesmo 40 anos, Tateu Meu Deus do céu, velho Você é do tempo que não tinha soprador, cara Que ano você começou? Fala aí Eu tenho 24 anos e tinha pouco tempo que tinha começado a soprador? Caraca, velho Tô aqui, pegando embalo aqui no tracker aqui, ó Tô comendo para-brisa Tô terminado aí pra trás Que da hora, velho Conte-me mais sobre essa história no filme, hein? 40 anos O cara que patrocina esse canal aqui Que é o Abraão, o dono da Sun Protect Eu acho que tem 50 e poucos anos Perto de Ubatuba, Ilha Bela Eu fui pra Ilha Bela, trabalha com drone Trabalhei três anos no ano de drone Fui contratado Fiquei muito tempo na Ilha Bela Cara, eu comi um peixe aí Que delícia Fui pro cara ricaço aí Fui fazer o ensaio dele Cara, é muito bonito aí Ilha Bela, rapaz Eu atravessei a balsa aí Essa parte era boa A parte ruim é a mulher brigando Meu Deus do céu, eu comprei o drone Eu ia trabalhar, ela brigava Perto de Ubatuba, eu sei Saudade agora, hein, cara Eu conheci Ilha Bela Foi um prazer Eu conheci aí Eu fui pra aí, cara Fui fazer voos Fui várias vezes Dois pedaços, uma emenda Ah, se fazia uma emenda Eu já vi três, hein, cara Eu tô querendo fazer, Tateu Eu quero fazer um vídeo Mostrando como era antigamente, cara As emendas Tô louco pra arrumar um fuso Que não aparece Até de graça Tô fazendo um fuso Só vou fazer essa emenda É um mecânico aqui que tem um fuso Eu quero fazer com a emenda Pra lembrar Entendeu? Eu vou te avisar no dia, tá bom? Pra gente fazer a live junto Fazer um domingo Pra lembrar as emendas Que saudade, hein, Erick? Não tinha soprador Aí fomos pra vela, né? Chegou a encolher com vela, Tateu? Eu encolhi com vela já, hein? Já encolhi o prazer inteiro com uma vela É uma vez que eu tô com tecnologia, né, meu? É, né? É Tá falando aqui, ó Quando o Fusca tinha desembassador Você ponhava em cima, né? Até hoje eu passo isso Mas eu quero sempre desembassador Eu quero que apareça a emenda mesmo, sabe? Aquela emenda escandalosa Você vê só uma faixinha Pra mostrar pra galera Hoje, pessoal Hoje tá tudo numa boiada, né, meu? Hoje a galera faz tudo na boiada Não tem mais Mas antigamente, velho Tinha que usar o desembassador Pra esconder a emenda Bem lembrado, tá, filho? Encolhia os filmes tudo Depois que você encolhia todos os três ou dois Aí você vinha E fazia a emenda, cara Que top, velho Que saudade, hein? Era da hora, hein? Era isso mesmo Era isso mesmo Aqui é uma saudade Aí veio a evolução, né? Você trampa igual eu Com pano E espátula Para evitar de escorrer muita água Ah, cara Esse carro não dá problema, não Mas tem alguns carros aqui Que dão problema, né? Aí eu tenho uma corda Que eu uso ali Que encaixa no painel Esse carro não tem muito problema, não Aí quando o carro Às vezes tem carro elétrico aqui Aí dá mais problema, entendeu, tá, filho? Mas eu gosto de usar uma capa Eu gosto de usar um pano Que vai secando Isso que eu aprendi Quando eu comecei, né? Espátula E já vai secando Espátula E já vai secando Já vai secando Eu faço o primeiro O para-brisa, tá, filho? Porque eu gosto De deixar pronto já Ele vai dar algumas folhas Aí depois eu volto nele, entendeu? Ah, daqui a pouco o Bivinho vai ligar o forró A única coisa que eu não gostaria de fazer Ficar essa com o forró Eu não gosto de forró Tudo respeito ao pessoal que gosta de forró Mas Ah, pra mim tem que ser uma musiquinha mais eletrônica Aí quando ele liga esse forró Tá com o mesmo forró há 5 anos Aí ele começa a beber Ele começa a aumentar o sol Aí eu tenho a fama de ser chato Eu tenho um azar, cara Você roda num bairro inteiro Quando eu comecei a perder filme pra caramba Eu perdi muito Eu demorei um ano pra aprender Eu era o pior instalador E eu participei de campeonato E já ganhei, viu? De velocidade E de qualidade Mas Mas pra mim o pior problema O pior problema do visto filme É o cliente No particular No alugado eu nunca tive problema No alugado É melhor os clientes do alugado Mas no particular Eu pensei em parar várias vezes Por causa do cliente O cliente se pergunta Você sabe fazer mesmo? Sabe o que você tá fazendo? Nossa senhora Você quer morrer Mas é o seguinte Fala, João O problema O problema maior É que realmente O mercado às vezes Oferece Porque tem pouco profissional, né? Às vezes a pessoa tá aprendendo E o cliente tem uma má experiência Ele vem aqui Muito magoado Não, Daniel O cara judiou de mim lá Quebrou meu vidro Arranhou minha lateral Então O cliente chega sofrido aqui A maioria O cliente Primeira coisa que ele procura É o preço Aliás, tá bem baratinho Aí o cara vai lá Estoura um vidro Quebra um desembassador Quebra um painel Sei lá Aí enxerga tudo magoado Eu detesto fazer filme com Tamo junto Não tá Não, não vi não Vamos lá pro traseiro Vamos lá Não, não, não Aí eu não uso Não, põe aí Fica à vontade Aí eu não uso não Vou só abrir a tampa aqui Não atrapalha não Fica à vontade aí Pode ficar carregando Vou fazer aqui galera Deixa eu fechar a porta Fala Reinaldo Gomes Professor Você compra com Com você Película dessa Para colocar no meu carro Preciso melhor No termo De visibilidade Que tive para um Corolla 2009 Você quer uma película Corolla 2009 Na Pei Eu acho que esse Corolla É o Schumacher, né É o primeiro Corolla A cerveja Primeiro Corolla Corolla nessa nova geração Fala Beba Tem um monte de pomba aí na porta Fui tampar um buraco Com uma farinha velha A pomba tá comendo a farinha todinha Achei uma farinha velhida ali E a água tava vazando pro vizinho O vizinho tava mexendo Aí eu achei uma farinha bem velha O carro tá Dá cinco Foi? Foi não, João Acordei O cara não veio Ele me xingou inteiro Ele falou Eu vou procurar Antes de ele não vir, João Ele falou assim Ó Daniel Tem como eu passar aí Pra cortar o carro pra mim Você corta o carro E eu vou no instalador Que me atende Porque você tem hora marcada E eu não gosto de hora marcada Ele é cliente velho Ele falou na delicadeza, sabe? Eu falei Não, faz o seguinte Já leva o carro pro cara Logo de uma vez Ele já vai cortar com o filme dele E já vai instalar, entendeu? Mas o que acontece? A galera não tem esse filme aqui E muita gente não gosta de hora marcada Eu só trabalho com hora marcada E o cliente não gosta Por quê? Ele tem que vir na hora certa E esse cliente em especial Ele não pode ver uma corrida de 5 reais Que ele sai correndo E o desgraçado faltou É, ele não pode ver uma corrida de 5 reais Ele veio tocar um 4,99 no aplicativo E sai correndo É, ele não veio Mas você quer apostar que ele vai ligar daqui a pouco? Pra remarcar? Aí o problema O problema é o seguinte Ele me julga e me culpa Aqui Se você for na feira Você compra um pastel Sai em 5 minutos Não vai ser o filme não, velho Tem jeito O que ele quer fazer, tá? Aí, João Eu acordei 4 horas da manhã Tomei um banho Dormi só 4 horas Deixa eu ver aqui Ó Dormi em total 5 horas e 24 Tu pede um dinheiro pra marcar Então Quando o cliente, João Falta assim Aí ele é reincidente Ele só vem agora Se ele pagar todo o valor Tipo assim, ó Eu mando o Pix pra ele Ele tem que pagar o valor integral do serviço É um cruzer Se ele não pagar o carro Eu não faço mais Mesmo Ele sendo um cliente antigo Eu vou falar, ó Cara, você me desculpa Manda o Pix pra mim Se você não mandar o Pix Eu não posso fazer, entendeu? É isso Entendeu? Agora só Agora só assim, João Carro de 40 minutos pra fazer Falo que demora 2 horas Só pro cliente dar um rolê É, então Mas eu era assim, Tadeu Tateu Mano, eu não tenho mais problema com isso, cara Não tenho Eu cortei Porque é das locadoras, entendeu? Aqui é da hora Eu só faço locadora Meu, ó, eu não tenho mais problema com o cliente, Tateu Eu detesto fazer filme com o cliente É, então Mas eu acabei Ó, o carro já dá assim que não foi É Boa ideia, doutor Você é muito legal Tamo junto Cadê o Tateu? Tá aí? Tateu Acabou o problema aqui com o cliente Eu não faço carro particular Não faço Não faço Às vezes vem assim que nem ele a primeira vez Então ele tá um pouco assustado Normal Aí ele vai se acostumar Eu já falo 6 horas Eu demoro 2 horas e meia nesse carro Entendeu? Com a live Sem a live é umas 4 horas Eu peço 4 horas Entendeu? Mas Eu não faço mais particular Por exemplo Ele vai indicar alguém Daniel R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 Carro Na locadora eu baixo um pouco o preço Entendeu? Mas carro particular Tateu Tateu, tá aí? R$ 1.500 Não entra carro particular Eu cobrei de um gol Duas portas O J é O J filme aqui Ele é testemunha do que eu falei pra ele R$ 700 Um gol Duas portas Duas portas Quadrado R$ 700 Não tem boi Entendeu? Entendeu Tateu? Então eu cortei Eu cortei os clientes particulares Cortei Vai vir um carro de R$ 1.500 Opa, beleza Aquele dia todo é dele Eu vou falar São 8 horas de serviço Pra tirar o filme e colocar outros Geralmente carro particular Eu também testemunhei Aí eu parei Aí o João tá ligado Carros aqui Tateu Não entra Menos de R$ 1.500 Mas doutor Então não vai ninguém Então não vem ninguém Então não vem nenhum particular Quer entrar aqui com carro particular? Quero Quero fazer carro com o doutor Vai ser a melhor película Mais cara Tudo bem? Ah não Eu quero a mais barata Então eu não faço Aí locadora Eu tenho outros valores Que trabalham Uma vez por mês Vem um toque aqui Uma vez Duas vezes por mês Vem um de R$ 1.500 Difícil acontecer Mas às vezes vem dois Mas eu não faço Tateu Não faço Teteu Eu não faço Teteu Carros a particular Aí alugado É diferente o tratamento O cara não liga pro carro Entendeu? Aí fica meio assustado Ele tá meio assustado Eu percebi Ele tá meio assustado Mas mano Normal Ele vai se acostumando E vai conversando Mas cortei bastante Cortei bastante Bastante Vou trabalhar Esse carro Tá sem as linhas Do desembassador Não Já tem filme Tá sem a linha Ô Tateu Dia de chuva Acha melhor A aplicação Acho Mas aqui não tem mais poeira Porque esse material Não pega poeira Aqui eu falo Aqui um gol É R$ 700 Eu tomo tiro Não Eu também tomo tiro Só que o cara que filmou Fez uma doblou comigo Tá doblou Cobre R$ 1.200 O gol É do filho dele Cara R$ 700 R$ 700 com para-brisa Nação cargo preto Tudo bem? Fechado Domingo que vem Eu vou fazer um carro Ô Tateu Já vai embora Deus abençoe Aparece mais Se eu tomar um café Tá bom? Deus abençoe sua vida aí Deve ser legal Trabalhar na praia Você não dá nem tibu Na praia mais Enjoou Quem tá na praia Não vai mais Nem dá tibu mais Mas eu não Não dependo De carro particular Eu consegui o esquema Com as locadoras Não dependo mais Caraca Se não vim Se não vim Esse carro Não Se não vim Tudo bem Entendeu? Ó aí Jota Você gosta Você gosta Da bobina cortada Aqui ó Já cortadinha O traseiro da tracker É tanta tracker Eu tenho as cortadinhas Já aqui ó Já prontinha Já tem uma cortadinha Aqui ó Olha ó Economia Jota Gostou? Vou dar Dá-lhe uma saída Mas volto Deixa na live Beleza João Deus abençoe Obrigado por deixar na live Gratidão gente Vamos lá Vamos fazer o corte Aqui Hoje eu não vou tomar cafeína Galera Não vou mais Chega Parem Eu vou tomar Quando eu começar A fazer as obras Aqui de dentro Os drywalls Das crianças Aqui Os quarto das crianças Tá bom Isso Eu não vou tomar Mais café É normal pra mim É muito forte Acelera muito Me zoou Ah eu tava Tomando energéticos Tudo zoa Tem que ser natural Nasci aqui Há 58 anos Enjoa de praia Agora só roça É então Eu Cara Eu Eu tô envelhecendo E eu tô pensando Juro pra você Em terminar Minha velhice Numa roça Também Sabe Criar galinha Galo Pato Sabe Porco Eu tô querendo Voltar É sério A esposa Não quer não Mas eu vou Convelhecer Porque é o seguinte A cidade grande É muito ruim Aqui é selva de pedra Aqui você ganha E você gasta Tudo no mesmo dia Você tá louco Tá meio cansadão Também É e praia Também é muita agitação Também Aqui eu sou o pioneiro Do filme Porro me chama De vovô Vovô do filme Que da hora Você tem um canal Porra velho Você não vai deixar Essa vida aqui Sem você passar Suas experiências Grava uns vídeos Joga no kawaii É muito bom A melhor coisa Passa pra frente O que você aprendeu Viu Faz uns vídeos Tão gostoso Melhor coisa É reconhecer O seu trabalho É muito bom Às vezes você tem Uma experiência Tão grande Eu gravo Um negócio De qualquer jeito É muito mesmo Ah eu gravo Porque é jeito Só pra deixar Pro povo Conhecer Esse trabalho Eternamente Na internet Aí 40 anos De filme Meu Deus do céu Rapaz É mais velho Que eu Eu não era nem Nascido O cara já filmava Começou no filme Com 80 Quando puder A Dede Meu fez Teteu Do Prado Vou dar um print Aqui então Posto Posto meu trampo Lá Beleza Deu um print Aqui Teteu Do Prado Beleza Teteu 40 anos Não é 40 dias Não Os caras Na Kambal Fiquem em São Paulo Homenagei a vocês Acima de 40 anos De instalação Vocês ganham troféu Lá Viu Quando tiver A Kambal Vou te avisar Pra você vir aqui O pessoal Que é acima de Eles fazem o campeonato Do pessoal mais velho Do Brasil De instalação E eles dão Troféu Eles dão um monte de coisa Eles homenageiam Me deixem seu contato Lá Pra nós conversar Quando tiver A Kambal Eu vou te chamar Eles fazem premiação Você ouviu Teteu? Tá bom? Depois Acho que ele não ouviu não Acho que ele saiu Está na homenageia O pessoal mais velho Viu? Eu sou um bebezinho Perto de vocês A instalação Certo hoje Tamo junto Teteu filmes O vovô do filme O vovô da bruta Ouviu? Você conhece A Kambal É o campeonato Sul-americano De instalador Pô Você ganharia Um troféu fácil Lá velho Solta o seu tempo De filme Você merece Então O ano que teve Foi 2018 Meu concorrente já foi e me chamou Não faz isso não, mano Vai, por favor Agora eu vou te levar Agora eu vou te sugar a alma Você tem que ir, velho Você tem que ir, você vai adorar, mano A resenha lá é mó da hora, velho Puta merda É muito louco lá É que é muita coisa É muita coisa, teteu É muita, você fica perdido lá É máquina de corte, é gente te chamando E eu fico que nem um maluco Você vê um louco com o microfone lá gritando É eu lá no meio lá Eu fico entrevistando o pessoal, igual você Poxa, já entrevisto já, velho Já pega o microfone, quanto tempo você tem Onde você começou O pessoal adora isso aí, nossa E fica uma homenagem, né Fica uma homenagem, mano É muito louco, velho Fica uma homenagem lá, é da hora Pra postar nas redes aí Essa profissão nova tá muito difícil, cara Isso é um trampo Isso é um trampo do caramba, meu Concorrente parceiro, é, mano Tem que fazer amizade O Felipe da Mania Filmes Já ouviu falar? Já Eu acho que eu conheço ele Com a Mania Filmes Eu acho que eu conheço ele, mano Com a Mania Filmes Eu já ouvi falar assim, velho Ah, não A gente tem que se unir, mano Tem que ter concorrência, não A gente Você quer saber a verdade? Cara feia Um com o outro é a pior coisa Tem que ser amigo Tem que ser parceiro Tem que ser amigo Se fosse perto Eu iria em Guarulhos Tem que ser amigo, velho A gente já sofre tanto Pra estalar filme Não tem que ter briga nenhuma Temou o soprador Vamos lá buscar Acabou o material Vamos lá É, vizinho e parceiro Que da hora Puta, mó pô, mó bom, né, mano Ô, o cara que me ensinou Há 24 anos Mora na casa do lado Aqui, ó Na casa do lado Ele faz Mitsubishi É o Rodrigo É, é, Max Filme O Rodrigo da Max Filme Ele faz os adesivos PPF, né Mano, a gente é parceiro, velho Tem que ser amigo Tem que ser irmão Nessa vida A gente não leva nada, velho Fica tudo aí Tudo A gente vai embora Fica tudo aí, velho A única coisa que a gente leva É isso Momentos bons Tem que ter momento bom Tem que ter amizade Tem que bater um papo Memo Tem que fazer amizade Conhecer Eu acho da hora, velho Eu acho muito importante Bater esse papo Trocar uma ideia É da hora Cara, tá travando demais O YouTube A Kauai tá perfeita Mas o YouTube Tá dando mancada Caramba, melhorou Eu aprendi a modelar Seca, molho Só o meio do vidro É, então Eu também Mas eu faço Mas aqui, cara Eu faço a seco Quando é muito difícil Quando é muito fácil Eu já jogo água Já Sabe É tão fácil Que eu não faço Assim Quando é muito difícil Eu vou no sabonete Ou no tal Entendeu Quando precisa de mais calor Aquela bolha muito grande Eu já derreto ali Mas ele é um amigo meu Faz a poeira da rua O carro O carro chega sujo Tateu Na locadora Na agência Ele usa a poeira Do vidro Pra encolher Você acredita? A poeira A poeira do vidro A poeira Ó As espátulas Pra não desmontar Tateu Que legal É da Sigmac Pro Um amigo meu que faz Pra não desmontar Esses carros Ele produziu elas Pra eu não Desmontar os carros Aqui E vende bastante É bom Sim, também faço isso É, então A poeirinha, né A própria poeirinha Eu tenho um pouco De agonia com a poeirinha Eu tiro Droga uma aguinha Aí, ó Acabou Esse carro Foi filme, Tateu Esse carro aqui, ó Já rodou 30 mil quilômetros Eu acho que foi eu que fiz Porque é locador, entendeu? É, usar a poeira Quando o carro vem poeiradinho Quando o carro vem poeiradinho Você usa a própria poeira, né A própria poeirinha É, a poeira não é vital Foi, filho Deixa lá pra mim Essa garrafa, filho Deixa lá pra mim Que você vai encher essa água Tá vendo o tamanho? Tá vendo? Tá vendo? Acorda, Pedrinho Faço muito carro usado Até comentei contigo É, eu fiz muito também Mas eu dou uma corrida aqui Aqui os carros Vêm da grota Da... Aqui é só locador Só alugado Só localiza Eu faço um esquema com eles aqui Todo mundo fica de boa Eu não sofro Eu sangrei Bati a mão Oi, amor Acorda, Pedrinho Que hoje eu te esculaste Vem Acorda, Pedrinho Vou voltar pras festas Ó, vou mostrar rapidinho Aqui, ó Ó o presente de Deus Essa é a terceira Fechando a fábrica Aqui, ó Rapidinho Kawaii Lohane Lohane Catarina Não é nem número 3 Essa é a número 3 O carro vem da grota Essa aí Eu trabalho na garagem Então pega a família Aqui Ó, Esponja 3M Muito boa também Não sei se vocês usam aí Mas ela é muito boa Pra limpeza Pra não riscar o vidro Eu gosto, tá? Pago 20 reais Em 10 dessa No Mercado Livre Isso é paz dentro de casa Só alegria É, ó Da hora demais, tá? Entendeu? É da hora demais É a bebezinha Alguém enche pra mim Uma água aí, por favor A da garrafa Daniel É a bebezinha chegou Chegou agora A turma do barulho Chegou, gente Tá travando aqui, gente Desculpa do YouTube Tá travando O Caipo vai voltar A semana que vem Vai trazer outro carro Ah, legal A gente vai ter que trocar lá Tá falando toda hora a troca É, tem um rodízio danado Tem um problema lá A documentação daquele carro lá Vai ter que ser O carro tá com o braço É um documento Carreado, mano Nossa Pô, Teteu, um abraço Bom, final de semana Você pra sua família, tá? Curta bastante o final de semana Deus abençoe E vai se programando Pra Cambal Pra você vir, viu? Vamos tirar o lazer Aqui em São Paulo, viu, Teteu? Bateu um papo, viu? Programa aí, viu? É pro ano que vem, só Tá bom, obrigado pela sua presença Yolanda Borges Não, é só agendar, mas dá Vamos fazer o outro dele Eu sabia que É, pode acontecer, né? Na verdade Eu sabia, mas pode acontecer Eu vou adicionar sim Você mandou o zap aonde? Você vai mandar Eu vou chamar você no Facebook Eu não vi seu zap aqui, não Não vi, não Seu zap, não Sei que você tem 58 anos de praia Mas você nasceu aí Mas é isso Vamos fazer uma resenha aqui No ano que vem Lá na Cambal Até um papo Tamo junto Obrigado, Teteu Da hora, velho Quem dos anjinhos vai encher minha água aí? Oi? Quem dos anjinhos vai encher minha água aí? Oi? Eu não sei se você adeveu o zap 11943175133 Eu disse que não caiu Eu vou botar uma foto Você vê no meu estado Ué, Lola, por que? Eu vou botar preto Eu não sei Cadê a banana que eu te dei? Tu jogou, tu comeu? Não entendi, Teteu Se você mandar o zap eu adiciono Não entendi Você falou Você vai mandar o zap? Ou eu vou... A cor da feiturinha Não entendi ainda Não entendi É isso que você quer Beleza Cadê o zap eu adiciono, amor? Vamos para as portas Eu não peguei não, meu amor Ué Boa tarde Meu brother Fala, Júnior Não entendi o que bateu Eu falei Eu falo Fala, Júnior Júnior Souza Gratidão Boa tarde Ué, cadê a... Primeiro carro do dia Talvez o último Tô dando uma preguiça Hoje de trabalhar Que você não tem ideia Sexta-feira É, CNV Tudo bem Cai o dinheiro do kawaii Vou lá buscar Uma barrinha de porco Ah, eu vou Ah, não vai fazer Todo aquele dia lá Você vai falar Não, eu vou fazer Na airfryer Fazer na airfryer Não, a airfryer fica boa não Tem que quitar A airfryer fica ressecada Não, cozinhar primeiro E depois fazer na airfryer Então mesmo Caiu o dinheiro do kawaii Vou tomar cerveja Acho que eu vou sentar Lá colher lá fora Renunciando O que você está fazendo O banheiro O que você está fazendo O que você está fazendo aí Para a lagoa Não tem Não tem Estamos juntos, Júnior Nossa, tem dia Que a minha internet está ruim Mas hoje ela se derrubou Vem como ficar pior Vem Ela conseguiu não chegar Até embora Se eu cheguei aqui Para pegar o ônibus O pincel No primavera Morreu Vem se alguém Para me dar uma água Então eu vou ter que ir Eu estou com muita cedo A Sabrina está no banheiro Eu estou dando uma Mãe para o bobo E o bairro está fazendo Onde eu vi Eu estou fazendo o que eu fiz Algumas aqui A gente pegava a minha água Aí, mô A água lá Cadê? A minha roupa Não, paga a minha A minha garrafa Davi Alguém, por favor Não traça uma água Eu vou fazer o meu melhor Não, não Você não precisa não Irmão Irmão, beleza? Me fala uma coisa Vi um vídeo seu no Kawai Uma lâmpada Que ilumina legal por dentro Essa lâmpada é vendida Pelo Antônio É para passar em blitz É para ficar transparente O filme Você pode indicar Não, pega a minha garrafa Filho Pega lá a minha garrafa Por favor Vai Você pode indicar Qual é o nome Eu acho Não Ela é importada Pelo Antônio Só ele tem Ele não Eu não tenho acesso A isso Me chama na mensagem Que eu te passo O contato do Antônio E você fala com ele direto Tá legal? Eu não tenho informações Sobre essa lâmpada Ele vem até aqui Instalar ela Ele faz a importação Desse material Ela é específica Para aquela situação Como que é essa lâmpada? É para passar nos blitz Eu uso aqui muito escuro E aí O Kawai tem um vídeo aí Tem uns 10 vídeos É, o cara inventou aí Eu já fiz uns 10 Esse cara lá Aqui com essa lâmpada O cara da Luber gosta Ele está com linha de anzol Só que a lâmpada Ela tem uma base De alumínio especial Ela não amarela Não é cara, viu? É barato, viu gente? Não é cara Só que eu não faço Por todas as informações Porque como é ele que importa A parte de especificação É ele que faz Obrigado, meu amor Obrigado, filho Então eu não Mas ela Ele instala aqui O ovato da sua casa, né? Ah, sim E depois tira Do cardápio Põe outro Dá Ele coloca com linha de anzol Ele faz com linha de anzol Para soltar fácil E não descolar, entendeu? Sim E é da hora, cara Gostei pra caramba Aí eu divulgo para ele aqui Entendeu? Vou fazer melhor Vou passar o contato dele Vocês conversam Ah, é? Fomos uma hora e treze na live Esse carro vai acabar antes das duas horas Nossa, pera aí, galera E salve. 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 Sinave. E salve. Se eu começar a mexer aqui de fora, sem fazer lá dentro, eu vou dar pausa, viu? A fita como eu fiz, para eu. Ah, tá. Me manda me ver qual sei o seu projeto. Mas até o final do ano, tá tudo pronto aqui. Mas eu quero fazer o drywall lá primeiro, entendeu? Olha. forte lá Vou mandar Como que vai ser feito Eu quero já com Eu quero copiar Já pra tirar a porta Eu tenho um amigo que faz a máquina manual Viu Jota A máquina já mede a porta Você só puxa Já corta no estilete Entendeu? Direto Já puxa e já corta no estilete Manda aí pra gente ver no WhatsApp Mas eu vou Primeira regra aqui Eu parei de pegar a ferramenta emprestada Ah, eu vou fazer alguma coisa? Vou comprar a parafusadeira também Quero comprar logo uma boa Quero ter uma parafusadeira Uma maquita Uma tico-tico Quero ter toda uma furadeira boa Uma furadeira de impacto Quero passar mais raiva não E não emprestar minha ferramenta pra ninguém Meu projeto aqui É fazer esses quartos E depois eu quero fazer o Eu quero fazer o Motorhome 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 A fita ficou meio ruim Mas dá pra entender Não, demorou Eu vou fazer naquela parede Jota, você tá aí? Aqui, ó Ó Eu vou usar essa janela mesmo Eu vou tampar ela Tudo com bobina Bem no meio Bem centrado Embaixo vai ser o corte Entendeu? Você viu aí? Aqui tá meio embaçado Aqui hoje Mas é isso Vamos lá Bom trabalho Valeu Eu faço suporte duplo Eu já corto voando mesmo a película É Eu não sei se eu vou acostumar Né? Tantos anos assim Mas acho que acostumo assim Primeiro Eu não vou deixar de fazer Primeiro Os quartos Nas crianças Eu não vou mexer com nada Se eu não for o quarto deles Tá incomodando, cara Tá todo mundo Entulhado no cômodo Grande ali Tá uma bagunça Essa casa, Jota Do caramba, velho Eu vou comprar Tico-tico Vou comprar Já vou ver qual que é a ferramenta boa Vou comprar o drywall Já vou Vou comprar a máquina de solda também Tudo Eu quero fazer a cama deles Projeto Projeto 2000 Final 2022 Vai ser quando vai acabar a prestação Vai sobrar um dinheirinho Não, mas o vídeo é bom Você joga água E vai cortando a porta Entendeu? Luciana O cara da 5 da manhã O Augusto Se ele chamar Pede o Pix primeiro, tá? Fala, ó Agora só diante do Pix Não dá mais Xingou eu todinho Se ele chamar Você fala assim O doutor filme Pediu pra mim Pediu o Pix pra você primeiro Pra acertar o horário Senão não dá pra agendar mais Tá bom? Pode falar pra ele Se ele não quiser fazer mais aqui Tudo bem Não tem problema Procura outro profissional Eu acordei 5 da manhã Aqui não sou babaca não Não dá uma satisfação Então você fala pra ele Eu vou agendar pra você Mas só depois que você fizer o Pix Chega 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 com ele Não precisa vir mais aqui não O cara não tem respeito com a gente Acho que eu sou cachorro Tive 5 da manhã Porra, velho Esse cara não dá nenhum Sabe? Mas ele tem esse problema Esse rapaz Ele dá uma sentida mesmo Acabou Não é a primeira vez que ele faz isso Mas Foi a última Perdeu a moral comigo total Ah doutor Ah doutor Ah sou velho aqui Tudo bem Você pode ser velho que for Mas tem compromisso Você tem que marcar Ou pelo menos Dá satisfação É que é o seguinte Instalador Às vezes não tem Muita moral Eu já percebi isso Acontece muito Tem cliente Que não te dá nenhuma moral Pelo seu trabalho Sabia? Não é moral Tem pessoas que não respeitam Essa profissão Acham que você é É um nada Sabe? O cara acha que você não é um nada Ele se sente um pouco Tem cara que se sente um pouquinho Tem um carrinho melhor Entendeu? Aí sopa a cabeça Aqui não meu irmão Aqui o cara tem que me respeitar Eu respeito ele Por 5 da manhã Mas também Agora só vai vir Se ele pagar o fix Já falo logo Cliente velho já Velho Três anos que ele vem aqui Minha mulher ligou Luciano você ligou pra ir Novo velho Daria matar Novo velho Porque ele tem 4 da manhã Não tem coisa Ele vai se fora da tarde Mas já acordou Cedo à toa Você confirmou com ele Ontem a noite É uma 2, 9 da noite Que eu tava falando Com o cliente Eu perguntei pra ele Amanhã tá confirmado A 5 da manhã Estava falando Com o filme Ele respondeu que sim Era Já era Pode sair embora Eu acho Da tarde já Deixa que eu mando o áudio Augusto tudo bem Aqui é o doutor Cara me perdoe Mas eu não consigo mais Fazer o seu serviço Antes que você faça o fix Me perdoe Mas não dá mais Eu estava aqui 5 da manhã De prontidão Pra fazer o seu serviço Sou profissional Eu não sou cachorro Entendeu Não confio mais não Se quiser Se quiser Se quiser fazer o serviço Me manda o fix E a gente Duvida que ele não vai vir Depois que ele pagar Com o meu Eu acho que vem Vai deixar De boa Eu me organizo aqui No começo Reclamavam Do meu tipo de trabalho Vai ser agenda Carro Não Eu quero chegar aí A hora que quiser Não Porque se eu Se eu liberar Pro cliente Vim a hora que ele fizer Eu viro escravo Do cliente Ou seja Eu tenho que estar aqui 24 horas De prontidão Pra quando o cliente Falar Ai Agora eu acho que eu vou Não Eu tenho que vir Na hora que encaixa Com os dois E fora que fica Fila também Não Fica horrível Fica a hora Eu também Lógico De som era horrível Eu fiquei uma semana Toda você bateu um prego Nem um carro Chegava sábado 6 horas da tarde Chegava um Santana Quanto Não O pior Chegava o Monza Santana Os mais difíceis Não Lógica fechando A porta abaixando Cara Que ódio Que eu tenho disso É não A loja do meu amigo Desse meu amigo Aí É escravidão pura Você não tem horário de vida Você não tem vida Você não pode Organizar um passeio Nada Aqui não Agora é que eu Então você não pode Organizar uma vida Você não pode ter nada Tem que ficar A mercê do cliente Não Agora acho que eu quero ir Agora eu vou ir Não Você vai ir na hora Que a gente combinou Tudo tem agenda hoje Tudo Você vai Daniel Eu vou passar meu carro Numa vistoria É agenda Daniel Eu vou fazer manutenção Do meu carro O mecânico Agenda Todo mundo tem agenda hoje Então Vamos ter agenda Quem tem agenda Quem tem agenda Tem mais tempo de vida Ó Eu já corri hoje Eu já dormi Eu já fiz muitas coisas O cliente chegou No horário dele Tá aí Entendeu Tá sendo respeitado O horário dele Aqui ó Tá certinho Vou acabar certinho Dentro do horário O carro dele Dentro do horário Duas horas e meia De serviço De serviço Deve ser demorado até mais Mas aí Duas horas e meia De serviço Ou seja A experiência Que o cliente tem aqui É tipo assim Porra Ele chegou e fez o serviço Ele num nenhum momento Ele falou Atendeu Não atendeu ninguém Ele tá aqui Duas horas Ninguém veio até aqui Pegar o orçamento É chato Eu deixar o carro aqui E ficar lá na rua Dando orçamento Eu não dou Então tipo assim É um cliente por vez aqui Ou fora Se chega um carro O cliente fala Vou deixar aí o carro Rapidinho A responsabilidade Tipo o carro tá na rua Tá na porta aí É ruim Acontece qualquer coisa Não Tipo na hora que o cara quer Não vai ter mesmo É questão da agenda Mas tipo Na hora que tiver a disponibilidade Ele já vem É certeza que vai ter Você sabe acostumar Teve uma vez Que um cliente aconteceu Ia ser particular Ele todo dia de manhã Ligava Era oito da manhã Daniel Hoje tem horário Eu falava não Mas amanhã tem Se você agendar agora É certeza Não Tá bom Amanhã eu ligo Beleza Amanhã ele ligava Doutor Hoje tem horário Eu não Já fechou o dia de hoje Mas amanhã tá livre Ele tá livre Quer agendar Não Aí ficou assim Uns dois meses Chegou a hora que eu bloqueei ele Falei Meu amigo Cara Você não agenda o carro Ah eu não gosto de agendar Eu gosto de chegar E fazer Agora É combustível É assim Você chega e abastece Mas aqui não dá Pra fazer isso Não dá É um trampo demorado É um trampo que tem que ter um cuidado Não dá pra fazer correndo Tem que fazer na moral É um serviço mais delicado Tem um tempo né Então a loja de som Era uma bagunça Isso é louco Eu não tinha vida Eu podia ir embora Não podia nada Eu ficava ali Pra um plantão Na loja lá Sentado o dia todo A qualquer momento Chegava o carro Eu vou enxergar Rapidinho Tá passando Então O cabulo É pago É um Legal 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 Que bom Foi duas mães Só E eu acho que ela pediu o meu, que foi a promenadora, porque na hora que eu cheguei, ela me falou lá, ela falou, ah, eu não sei se eu vou ser aqui, porque eu não sei se eu vou ser aqui, eu não sei se eu vou ser aqui. Aí eu, aí eu ensinei, ela coloca, ela não marca as pessoas, ela não marca a escola, ela não marca a prefeitura, o portal lá, eu não ensinei, ela não se faz, eu falei, eu queria fazer aqui, porque elas não marcam, se não marcam, elas não chegam a partir da campanha, e eles repostam tudo, as atividades, a gente fala que eles repostam, não repostam aqui, porque elas não fazem direitos, ela falou que não está no postamento não, que o Instagram dela mesmo, se tiveram duas, três fotos, não está todo, ela não está no local, e é nova, viu? E aí 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 Fábio não deu certeza Agora o Augusto deu uma cara Fábio não deu certeza Travou de novo Não precisa não Eu tava só olhando Não, já vou com certeza Muito sol aqui Desculpa aí gente, tá travando toda hora essa câmera Eu não sei se é a câmera ou é o cabo Eu acho que é o cabo Deixa eu ver Eu acho que é o cabo Esse cabo veio com problema Vamos lá Fala Hélio Fala Nivaldo, gratidão, sejam bem-vindos Obrigado pela presença, gente Vamos lá Ó amor, recebi do Kawai, viu Merrequinha, mas tá bom Do YouTube não tá simultâneo, né Ele tá atrasado Ah não, é um delay normal É porque do OBS Tá ao vivo pro YouTube Aí tem um tempo de... Aqui também tem Ô Luciana Vai comer um hot dog hoje Tá, mas que hora que é o último carro? Tá, mas que hora que é o último carro? O rolo não? Hein? A primeira aqui é boa Não tem isso Hã? O que hora do carro dá? Pega o carro das oito E coloca ele depois do meio-dia Mas é meio-dia Eu tô sem medo Pega o da meio-dia e joga umas onze Onde? É, porque a feira do rolo começa cedo Aí eu vou pra lá umas sete horas E eu vou chegar aqui umas dez Você entendeu? Aí acaba onze, doze Eu vou precisar comprar uma fita lá Comprar o PK dessas crianças Comprar... Eu vou olhar as ferramentas lá também Eu vou ver, amor Quando acabar essas contas aí Comprar uma ferramenta por semana Começar a montar a ferramentaria aí Pra fazer os quartos aí Começar os projetos aí Projeto quarto do Davi Não aguento mais Eu vou fazer um motorromo também Um banheiro, quarto Eu vou comprar um micro-ônibus Ou um micro-ônibus Ou eu compro um micro-ônibus Ou eu compro uma splinter É o desejo de ir muito, sem terminar Tipo, você ficar... Pegar um tempo assim Tirar de baseira assim Poder ir viajar Pronto que quiser Eu vou fazer, mano Antes da minha morte Eu vou dar um ano Eu sempre sonhei em viajar Mas eu não achava que talvez seria assim Mas eu acho que a melhor forma é assim É mais barato Você vai quando você quiser Você programa as suas férias Você fica o tempo que você puder A casa tá lá dentro Você vai, você leva a casa Mas eu quero fazer um negócio legal O cara aqui de baixo Tá fazendo um micro-ônibus Já é o segundo dele E nós vamos construir junto Eu e ele E aí eu já vou fazer um curso com ele O último que ele fez Ele comprou por 15 mil ônibus Pode cortar aqui? Pode É normal Temperado isso aí Ele comprou por 15 mil Gastou 35 mil E vendeu por 100 mil Eu ia falar agora Esse daqui tá muito, muito valorizado Já tá muito caro Muita gente Pra você mobiliar hoje uma Kombi Tá uma fortuna Eu já não vou na Kombi Porque a Kombi é muito grande Ou eu vou no micro-ônibus Ou no micro-ônibus ou na Sprinter A ideia é essa cara E aí ele vai começar agora Ele vai tá vendendo uma Renegade Trocou pela Renegade a última E eu falei pra ele Eu vou ficar aqui cara Eu falei não pode ficar Daniel Eu já dei ideia pra ele fazer uma beliche Ele já ficou feliz lá Ele queria fazer uma cama de casal Uma de solteiro E umas caminhas pequenininhas Eu falei meu faz uma beliche Porque o busou que ele comprou É muito alto Falei meu faz uma beliche Você vai ganhar espaço Ele falou puta mano Caraca que ideia boa Eu não tinha pensado nisso Mas ele montou e vendeu Ou ele aproveitou Essa outra ele vendeu Aí só que assim Ele é muito alto Ele tem 1 metro e 90 e pouco E o ônibus que ele comprou É o ônibus que ele comprou Ele não era tão grande Agora esse é grande Esse é o micro e o micro mesmo Esse é o Aquele busou que rodava aqui Sim Eu nem perguntei o preço pra ele Mas eu sei que a Splinter é 25 mil A Splinter é 25 mil Aí eu vou gastar aí também Mais uns 30 Pra fazer a casa dentro Eu fazendo né Sim Aí ele me ensinou Um monte de coisa lá Ele faz a parte térmica primeiro Que é a primeira parte Desmontar tudo Ou a parte térmica Começar a montar os quartos Eu quero banheiro Eu quero banheiro bom Tem que ter um banheiro Pra nas crianças da mulher Pra conseguir levar ela também É pra estar tranquilo E higiene né Fazer Tem gente que fala Ah não dá pra falar Estrada, posto Mas você Tipo de noite Você tem um banheiro dentro É mais tranquilo É Eu também outra coisa Eu vou colocar até Energia solar pra ajudar Bateria estacionária Eu vou fazer tudo direitinho Vai demorar Demora uns dois dias Mas assim Vai ser tipo a minha aposentadoria mesmo Eu vou na moral Eu tô pensando já E de ônibus Vamos de uma vez Sim Então Tem a questão assim Eu já vi mesmo Tem gente que compra ônibus direitinho Aqueles que circulavam aqui mesmo Da frota que circulava Tem alguns ônibus de Cessi E não é muito apropriado Mecânica Entendeu A mecânica dele Ele é mais pra uso urbano Não uso estrada Sabe Ele é diferente Daqueles ônibus de viagem Sabe Tem algum modelo Triso baixo Fora também tem a regularização Disso no documento É muito importante Não Ele me ensinou Ele prendeu a cama Ele pegou a cama dele Ele pegou a cômoda dele Ele foi lá e fez Tá pronto a comunicação já Ele fez o mais simples Ele me ensinou Ele falou o seguinte Daniel Não leva Você arranca Tira todos os bancos Vai no É que te passam um veículo Se você for pegar o exemplo É um ônibus Ele tá lá Quinze lugares no documento Vamos supor E você é parado E não tem os lugares Já dá problema Entendeu? Então Ele foi E marcou a visita E já tá E já tá feita a documentação Agora Já tem a cama Ele pode tirar a cama E fazer aperfeiçoamento Não precisa passar mais A fiscalização Já tá com a motorhome Já tá com a motorhome Aí ele me ensinou Aí você esvazia Põe na cama Põe alguma coisa Vinha lá Eu pensei Eu falei Sabe a coisa Ou eu vou na sprinter Eu já vou no motorhome Ou já vou no ônibus De uma vez Já por quê? Faz só uma vez Não mexe mais Faz um negócio bem Com a cama É aquela sprinter Que ela é mais alongada Sabe? Essa que é o dele É Peneu duplo Peneu duplo ela Tem a dor de duplomidade também Essa é boa Tá um pouquinho mais cara Mas vale a pena Você vai pra tudo quanto é lugar A manutenção não vai ser cara E outra coisa Melhor coisa Se você precisar guinchar É mais prático Ele entra numa plataforma normal Agora o ônibus não Já seria mais específico Tem que estar encadido E tudo mais Mas é sprinter também Tem que estar encadido Tem que estar encadido Em qualquer lugar Ele deu uma louca Ele trabalhava Aí um belo dia Eu tô aqui Faço ônibus aqui Aí ele comprou um agrale O ônibus que ele comprou Foi um agrale Ficou 15 mil Barato Nossa Aí um mês Ele pegou a operação da empresa Com um mês Ele arrancou todos os bancos E fez a casa Ficou louco Aí a mulher dele não queria viajar A primeira viagem Ela adorou Não Ele colocou Fez um luxo Com banheirão Com chuveiro Tudo 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 Tinha cozinha Tinha geladeira Tinha tudo Mas você pode ter uma viagem simples Pega um trabalho para a Ilha Bela Passa uma semana Lá você vai ver isso Né gostoso Nossa Colocou ar condicionado Colocou ar quente Falei para ela aqui Falei Luciana Você vai montar Eu vou deixar o negócio No top Você vai entrar Você fala Cara que é uma casa Mas essa é a intenção Fica aconchigante E você poder parar em qualquer lugar Lugar Você vai em qualquer lugar Você poder Aqui é bonito Vamos parar aqui Você poder acordar Com aquela visão ali Você tem a intenção Você abrir a janela E ver Toda vez que você abrir a janela É um lugar diferente É um lugar diferente Muito louco Fora também aqueles acampamentos Que dá uma torrônica legal também Ontem de outro Teve um acidente Que está tudo Morreu um rapaz Que triste Eu seguia ele Ele O Churastei O Churastei Poxa Bem muito Eu e ele cachorro Foi E aí eu acompanhei ele assim Desde viagem E ele estava vendendo Ele estava vendendo o Fusco Com o Pano do Micronomibus Era? É Ele estava gostando mais do Fusco Porque o Fusco quebrava Quebra muito Quebra Quebra Não Um carro antigo assim Porque aquele dia Agora não Mas aí ele precisava Aprimorar o motor Aprimorar a suspensão Um freio Para poder Porque esse carro Não vai para isso Não é Mas hoje em dia Você vê Tem gente que monta O motor No Gol Aquele Gol G3 Lá duas portas Eu já vi E montado legal Moçandeiro Entendeu? Cara Basta ter força de vontade Vai que vai Entendeu? O pessoal não monta É o Fusco que eu tinha A barraca que ele dormia E todo Fusco Ele é muito louco Ele trabalha no shopping Ele injuriou Ele cansou Vendeu tudo Vendeu tudo Vendeu uma mão Comprou o Fusco E já era E aí Começou a ganhar dinheiro Com a viagem Tem gente que vive 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 É Eu acompanho o canal Vem do começo Vem no Mundafólico Que é o maior canal Tem um milhão É um casal É uma mocinha E um cara Numa Kombi Só que ele Tinha uma coisa Que ninguém tinha na época Quando ele começou Assim Eu tinha o drone E na época O drone era um lançamento No Brasil E aí ele comprou o drone Ele filmava aqueles lugares Quando ele parava o carro Ele fazia o vídeo Aí o canal estourou Aí ele já vinha De uma empresa Que tinha falido O pai dele tinha uma grana O pai dele falou Não vou te ajudar Seguia Nossa A mãe dele ajudou E aí ele foi pra Strata Passou fome Agora fica Tá bem Aqui no Strata Ponta Tinha vídeo Com um motor Não me simpidinho Uma Kombi Um senhor Ele tava sozinho Mas E ele tinha Ele tinha um canal No YouTube Eu comecei a olhar O canal dele Tinha pouquíssimas Visualizações E ele tava nos vídeos Muito abatido Muito triste Ele falando Que tava difícil E tal as coisas Então assim Pra uns ao mesmo tempo Que é bom Pra outros Tem tanto Então Você tem que Ter uma estrutura Psicológica De ler Financeira Pra poder pegar E mandar fora E viajar Tem um outro cara Que você tá falando Seu Eu já lembrei O nome dele É Eduardo Miranda Ele tem uma Kombi Mas ele saiu de casa Pra virar lindinho Ele era rico E largou tudo Aí o cara Fui morar na rua Mudou a vida Toda Viveu Cara Viveu Até hoje Na rua Hoje ele mora Numa casinha Mas ele Tinha os pais Cheio da grana Ele fala Ah Essa vida Eu não quero Não Quero viver Uma vida Mais simples Aí o pai dele Não apoiou Ele queria fazer Só uma experiência Aí ele foi Imbora mesmo Pedir comida Na rua E morou na rua Aí foi fazendo Uma arte plástica Aí ficou famoso Hoje ele é um cara Smutidão na internet Mas ele largou A riqueza Ele não gosta De luxo Não gosta de nada Não gosta de nada Ah A pessoa sempre Então hoje você vai ver Tem muito motorhome Aí que é o preço De duas casas Tem mais coisa Que uma casa E acho A afinidade de tecnologia Assim que ele Supera Tá Agora eu vou ajudar Esse cara lá embaixo Porque eu vou ficar lá Em cima dele Vou gravar o vídeo Grava porque você vai Vai pegar um público Hoje muita gente Se interessa por motorhomem Todo mundo tem um desejo Mano, é que sai dessa rotina nossa Valenciana, mano Nossa vida, cara Parece rato no laboratório Parece que você tá Parece que você tá Correndo aquela rotina Você trabalha pra poder comer Trabalha pra poder dormir Trabalha pra trabalhar Eu tô aqui há três Eu não olho de reclamar Mas eu só olho pra esses vidros aqui Trabalhando Tipo assim A gente agradece Por ter o nosso Mas parece Eu não sei se você percebe isso Parece que a gente tá condicionado A viver assim O resto da vida Assim, sabe Não tem muito o que fazer É isso aqui É até morrer No máximo É conquistar uma casa Um carro novo Agora esses caras Quando eles escolhem Viajar o mundo afora É pra viver isso Uma experiência Uma vida nova De cara Viver uma vida nova Uma vida diferente Não tem Tem uma É via infinda Não me enganar o nome dele O Eliezer Ele estrapola um pouco Na Hondurice dele Na mão de lá Mas ele vive Ele vive Ele montou assim Um motor home Também Numa Ducato E foi E foi Tá lá nos Estados Unidos O carro Ah É um Ah eu sei quem é O Eliezer O Eliezer Ele que me ensinou a aprender inglês Ele assiste filme Ele foi Não Ele já Tá em Dubai Agora Tá em Dubai Não Mas então Ele deixou o carro Ele deixou o motor home Nos Estados Unidos E partiu E aí Ele começou a namorar Encontrou uma pessoa E foi embora Ele é meio nômade né É Ele ensina Tem os vídeos que é engraçado Ele ensinando a tomar banho com um litro de água Tem coisa que é o cúmulo mano Mas da visualização Ele ganha dinheiro com aquilo Ele deve ter muito dinheiro Mas tipo Ele poupa Bastante Não gasta a tua Como ele tem bala no farol Não Ele já quebrou muito Estatística Assim O pessoal não dá nada pra ele Cara Só fala aí Mais de dois idiomas Entendeu O cara é inteligente Não Não é qualquer um E se via Pra onde ele vai Ele se via Ele tinha uma família até Mas Ele tem um lugar fixo Mas se você percebe que A pessoa quando envelhece Algumas pessoas vão morar nesse tipo Porque elas querem um pouquinho mesmo De mais É Sai da rotina mesmo Criar uma galinha E aí pescar A pessoa quer sair dessa aqui Aqui é muita coisa Acorda Trabalha Paga boleto Trabalha em novo Aí você vai dormir Já pensa no boleto de amanhã E aí Você vê Eu tô querendo marcar com a minha mulher hoje Pra mais de comer um hot dog Porque se você ficar aqui Vai dormir de novo Amanhã vai acordar e trabalhar de novo Não E o pior Tudo é tipo É a liberta Adoro Isso eu digo É que eles levam Tipo assim Onde eles estão Eles estão trabalhando Então Independente do lugar Que eles for Esse casal Esse casal que vivem no mundo afora Eles vivem na internet Aí compraram um sítio agora Aqui no Brasil Mas eles passam seis meses na estrada Viajando no mundo E seis meses no Brasil Já vi Já É muito conhecido É muito conhecido Ele sim Ele é gostoso Ele é vermelho Ele não fala não Ele vai pra qualquer lugar Não Ele tá fora do Brasil Já tem É cara que vicia Vicia Viver Viver assim Na Acordar Não sabe onde vai acordar Onde vai tá Ele tá muito louco Ele tá bom Não Tipo assim Tem as dificuldades Foi igual Tipo assim O que eu citei lá Desse rapaz Que tinha fome Ele tava difícil Não tava entrando dinheiro E você vai Meio sem rumo Você vai gastar Entendeu Tem um combustível Tem uma nutrição Que o carro quebra Entendeu Tem que ter um Um porto seguro Alguma coisa Você tem que ser simpático Fazer os vídeos Ir gravando Mostrar conteúdo E aí E aquela coisa Você também não pode Invejar o do próximo Ah Você fala Ah Por exemplo Ele não dá fora Tá rico Ele tá assim Engraçado Mas quanto que ele não lutou Pra chegar até lá Quanto que ele não batalhou Comeu miojo pra caramba Você é louco Bastante O pessoal não vê A quantidade assim Que ele passou E eu assistia A dificuldade dele Ele fazia vaquinha online Pra comer Entendeu Entendeu Estourava na estrada Às vezes Passava um mês Comendo miojo Eu lembro Deixava comer no almoço Pra comer na janta É Às vezes não come muito bem Porque a comida é cara Isso Ou Que nem agora Aparece tão bem Mas eu vi eles A vaca magra Eu vi Eu vi Eu vi Eu vou vender tudo Mas você tem que pensar Cara E o custo Pra você manter Eu já soubeu o termo Eu gostaria de pegar períodos Sabe Sim Não ir embora de uma vez Mas tipo assim Eu vou fazer a loucura De sair de uma bolsa Até porque Querendo ou não Você tem que ter endereço fixo também Pra receber qualquer tipo de coisa Eu queria ter Eu queria ter a minha coisa normal Vamos tirar um Uma série Vamos dar uma viajada Vamos conhecer ali A praia ali Vamos ali Você pega assim e fala Vou conhecer todo o litoral norte Aí você programa Fala Vou levar um mês Compra tudo que for necessário Separa Ah Meu ex-patrão fez isso Pegou a esposa dele Pegou um mês Parávamos no hotel E conheceu todas as praias Todas Tirou foto lá Com um camarão desse tamanho Nossa Mas gastou uma fortuna Gasta Gasta muito Você tem um motorhome Não Você já leva a comida Já Conhece o lugar Vai às vezes pagar o estacionamento Às vezes É igual Ele falava Ele procurava posto Posto de combustível Que dormia Caminhoneiro Ele fala Que era mais seguro Ele aqui Eu tava vendo lá O que tava fazendo Os pontos mais positivos E aí Não dá agora não Espera um pouquinho Tá curta a grana aqui Valeu Meu irmão O Valver do meu irmão é carro velho Comprou a variante velha Santana Vai montando Agora tá com a variante lá Aí eu falei Vou comprar uma Kombi Ficou doido Eu vou te ajudar A fazer o motorhome Eu falei não Ficou doido Ficou doido Porque ele queria que eu comprasse Ele é baixa Ele consumir Não Ele gosta de Agora tá do meu pai O pai faleceu de câncer Mas cai lembrado Do nosso pai Aí ele tá montando Uma variante Ele passa o dia todo Ele é Uber também Ele passa o dia todo Mas pra deixar o originalzinho Não Não Sem por jeito não Do jeito dele Sim Ele vai lá Comprou o motor Oi amor Tá bom Tá tudo certo Vai querer ir aqui mesmo Ou quer dar um rolê mais forte Não A gente vai comer o meu Mas não pode ir lá Não pode esquecer Que eu vou te dar Não É na sexta Que você dá um rolêzinho Mesmo para as crianças Mas tem Já que você ia Na bote de óleo Eu queria o pastel Eu tenho um pastel ali perto Mô Perfeito Tem um Tem um legal ali É tipo Um hambúrguer de pizza É Aqui mesmo em Barulho Ali na Timóteo É 49 Porque sua É Não 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 Mulher brava Aqui a mulher é brava João Não Porque tem lugar Que aí o lanche É 25 reais Só Cada lanche Aqui o meu histórico Aqui João Foi sempre correr Ó O meu histórico Aqui O meu histórico Com as crianças Eles me veem como Só trabalho E não tem diversão Então Há um ano atrás Depois da pandemia Eu cravei A sexta-feira Depois do último carro É deles Então tipo assim Nem você não tiver dinheiro Nós saio E aí A última sexta-feira Nós fomos E a menina dormiu E não comeu o lanche Então o Davi Come o hot dog E master Master Blaster Come o lanche dele Olhando pro Dela Sabrina Só que assim Eles Eu falo pra eles Sexta-feira Nós vamos Sexta-feira É Tem que dar um rolê Aí eu já tô falando Pra minha mulher Mas é brava não Tá de boa Ah Entendi Tem outro Mais em conta Tipo um restaurante O Rascadeiro Da Marginal 29 O professor também Mas a mesma coisa Comida Feito Tem tudo lá Minha mãe gosta de ir lá E aí E aniversário A gente não paga O problema é que a gente Tem que ir Porque no final de semana É uma mulher de dele Então não dá pra sair Ah é Final de semana Esquete É só uma semana Eu tenho um lugar Que eu tô com vontade Eu sei o que é Que esse lugar Tá falando Mas eu tenho vontade De ir no lugar É na ponta da serra Aqui em cima Essa ponta De morrer os mamonas ali Tem um restaurante lá Que você Você faz a reserva Você come o que você quiser Mas é muita comida Eu faria Sei lá Um jejum De uma semana Pra comer lá Diz que lá Cara É impressionante É tipo um sítio E aí você faz a reserva É churrascaria Junto com Com massas Junto com Não sei o que Com comida Com comida da serra Comida típica E tipo Mano É só família Top essa espátula branca É da hora Ela faz a limpeza Mercado livre Tá Espátula de pegada Aqui ó Esqueci o nome dela Meu Deus Eu vou tentar Lembrar o nome dela Ela é muito boa Ela é muito boa Pra limpar Esses carros Muito Eu limpo antes João Depois eu limpo ela Cara E um amigo meu Falou Daniel Você se prepara Pra comer lá Bem Você tem que ficar Uns três dias Comendo o mínimo Que puder Pra dar tempo De encher a barriga Mas assim O lugar é bonito Vale a pena O passeio é bom E aí o almoço É pra É pra comer E dormir É a vontade Vixe Vai pegar lá Almoço e janta lá Eu queria ir em um lugar Assim Mas é quanto Lá Aí cara Faz um tempo Que ele me falou Mas é assim Por cabeça Deve ser um cento Ah Então é cara É um pouco É o preço do lugar Não Mas é café da manhã E almoço E café da tarde Assim Poxa Mas você fica o dia Todo lá Você fica lá É um sítio É um morro Enorme É um lugar grande Entendeu Você pode aproveitar A cachoeira Eu vou falar com ele Ele Esse cara O meu É dono da loja Aqui de cima de som E ele fica procurando Um lugar assim Entendeu E aí ele foi Eu nunca esqueço Ele falando pra mim Falei Daniel Eu olhava pra comida Mano Era bom gostoso Mano Aquela costela Borbulhando E eu não aguentava mais Comer A costela na panela De barro Quer ver um lugar Que eu fui E minha mãe tinha Muita vontade Aí a gente viu Ela queria A gente foi no dia Das mães Eu falei Olha lá Quando você fala o nome O pessoal Claro É caro No Pocubambu Ah então A gente foi O Ciro Gomes Falou mal no Pocubambu É tudo bolsonarista Aí um amigo meu Aí um moleque O cara era um legão Ela ia fazer aniversário Ela ia Eu quero ir Eu quero ir Eles foram É comida do mar Camarão Camarão E fazer a reserva Não tem? Não Esse que a gente foi Não A gente foi no almoço Era de ter a vontade E aí A panela Vem assim do seu lado Fervendo Não é assim? Não Isso é diferente Caraca É tipo É um buffet É como se fosse um buffet Só que eles não falam Não É tipo um rodízio Um buffet É bife mesmo Mas é 69 por pessoa E você come a vontade Mas tem camarão empanado Camarão frito Camarão na moranga Tem camarão na moranga Tinha filé mignon A parmegiana Renderam um monte de coisa Assim uma infinidade Minha mãe tava morrendo de vontade Aí eu achei isso A gente foi Não A gente não se arrependeu Foi Pelo valor pra você comer camarão à vontade 69 por pessoa Não tá caro Barato Tá barato Nossa Mas ela perdeu de Foi literalmente assim Igual ela fala Você não aguenta Você olhava Tinha vontade Mas você já tava cheio Você não consegue Você dá raiva Você olha A sua mente quer Mas o seu corpo não cabe mais Não aguenta mais Era assim Cara Foi muito bom E era no almoço Valeu a pena Minha mãe adorou Nossa Ela falou Adorei Ela gostou muito da experiência Tipo Era uma infinidade de camarão Os pratos eram muito bons Minha mãe tá aqui em cima Ela é deficiente de visual Sim E aí ela é meio estressa Tinha peixe hoje? Tava bom hoje lá? Não Eu não tive de passar aqui mais? Você faz o que? Você passa pelos blocos E entra antes dos blocos? Depois dos blocos Depois dos blocos Você entra? A cara é grandona O teu riozinho Você vai até o final? É Tem muita gente lá? Nada A vara tá aqui até agora Comprei até agora Eu fui lá É minhoca lá ou o que? Cara Tem a minhoca Você vai levar uma barra Tem a sua vara Tá bom Tá bom Deus abençoe Valeu a brosa O cara pensa que mais Davi O cara foi pescar de novo Davi Davi? O cara foi pescar de novo Ali ó Comprei a vara pra pescar E não levou o moleque Davi? Nós vamos pescar lá ó Agora que é bom pra pescar lá Tá vazio lá O cara acabou de tacar a vara Minhoca Minhoca Você pega lá mesmo Vai se não tiver minhoca lá Davi com o cachorro tem minhoca É só levar um negócio pra cavar Acabou de passar aí ó É lá no tijolo que eu falei pra você ó Vamos lá Comprei a vara Gastei mais que tem pau na vara aí ó Minhoca Minhoca Não estreão ainda Ah Seu filho adora pescar? Pega um domingo Mas é o que? É pescar ou é local mesmo? Não é local comum Eu não fui ainda Tinha uma fama ruim Mas os catapultados lá tá de boa lá Tem famílias pescando lá Fazer um lanchinho Fazer um piquenique e enche melhor coisa Você tem que fazer um piquenique Tem Colocar um refrigerante Fazer um pãozinho com Isso Tem que ser refrigerante Leva suco Aquele suco de uva lá de vidro sabe Oxi vai que vai Aproveita Esse cara passou Ah eu tava aqui esse dia Ele passou Mas por que eu não vi ele Então É da hora comer assim É da hora É muito tudo Mas ele só fica trabalhando 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 Fica bitolado Não Eu tinha o drone Que eu trabalhava viajando Eu via os lugares bonitos Os picos da hora Você é louco É da hora demais Agora que eu travei O pé aqui Enquanto você tem o drone Quando eu trabalhava com o drone Eu conseguia tirar a habilitação Então o casal vinha aqui Pra eu fazer o ensaio E ele me levava né Provavelmente eu conseguia Eu vou levar a mulher E agora com o monte de fita né Eu só tinha dois Eu só tinha três Mas eu viajei bastante Conheci a filha bela Conheci Eu conheci Olambra Porque Olambra é mais de dez Nossa Você foi? É bonito Nossa Eu fui pra Olambra Eu fui pra cidade gelada aqui Campo do Jordão Campo do Jordão Eu fui cinco vezes Eu fui um tempo atrás Fui pra Paraty Paraty eu gostei Paraty eu não fui Fui pra Paraty Agora o lugar cara Que eu fui Que não é um lugar bonito assim Mas que convida A melhor convida de comida Na minha vida Era aquele boi argentino Tem um bagulho aqui na marginal Aqui no interior Aqui cara É um cara Que ele olhou do pai dele Eu compro os boi da Argentina Lá Essa carne mais cara do Brasil E eu comi essa carne Meu Deus do céu Sabe em churrasqueiro assim Que é gostoso É aquele Esqueci o nome Que eu dou o chifado Na brasa né A churrasqueira Que esses caras usam Que especial É essa mesmo Com a corrente Nossa é muito bom Aquele E aí ele queria que Vê umas imagens aéreas lá E aí ficou De graça Pra mim ouvir Pela Rapaz que delícia Cê rola galera Mais um pro lado Vamos lá Tchau Aumenta aqui a quantidade De pessoas E o tempo É Isso aí é o que passou Pela live Tem uma Tá agora assistindo Quanto custa mais ou menos Pra isso filme Gustavo Eu cobro num carro particular Aqui 1500 Tá Qualquer carro A partir de 1500 Passando de carro Ou prêmio Tá Passando de carro Ou prêmio Alexandre Barreto Contigo Obrigado Natigão Alexandre Bom galera Agora vou limpar esse lado A gente vai dar uma manobradinha Vou tirar só uma filha Do lado aqui E aí vamos fazer esse lado aqui Tá bom Do lado de lado Do lado de lado E aí 17 Bastante, né? Ah, fala aí, fala O quilômetro que ele roubou Foi 80 mil quilômetros Nossa, mano 30 mil quilômetros 3 anos, dois anos de estrada Alguma coisa assim Imagina os gritos que ele dava na câmara Quando ele começou a ver o lugar bonito É emoção, né? Ele tava lá só no chão, ele era vendedor de roupa Ele era gerente, estoquista e vendedor No mesmo tempo E aí aquelas cobranças de shopping, tá ligado? Vai, 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 vai Aí um belo dia ele acordou Ele foi assim, ele foi comprar um Fusca Põe ele e o cachorro dele E aí o Fusca Era longe Ele atrasou, chegou lá o gente com o mesmo rabo dele E mandou ele pra casa, tipo de castigo, sabe? Ele falou, ah, é? Então eu vou viajar o mundo agora Deu uma louca nele Pegou a conta no trampo Falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um rolê, velho E saiu Ficou bonita, meu amor? Deu um trato Deu um trato na cabeleireira Deu um tapa na carela Olha você, dá um tapa aí, ó Alexandre Barreto Obrigado por curtir Treze mil likes, valeu gente Vou fazer o último lado Vou fazer o último lado agora Vou manobrar o carro aqui, gente Eu vou tirar ele um pouquinho, tá? Eu vou tirar só um pouquinho ele e vou voltar aqui, tá bom? Tá bom Já limpei Já limpei lá o último Daqui a pouco eu vou fazer o melhor vídeo Esse horário é o melhor pra fazer o vídeo de carro O motor O motor sempre bateu umas 40 mil views Se bater 700 também é bom Se bater um milhão Ele não paga o próximo serviço, viu gente Eu já combino com os clientes antes, tá? Se o carro vai essa, ele paga não O que? Se bater um milhão de views Se bater um milhão Se bater um milhão O carro que mais bateu foi 700 mil Caraca É Se bater um milhão Eu já te ligo Já o próximo carro que você vai fazer, você não paga Liga O Kawai Se bater um milhão O Kawai começa a pagar Será que ele avisou que vai pagar um vídeo ali ou não? Teve um vídeo do Pix aí que eu fiz Que é o Uber tomou um golpe aí E o vídeo bombou Agendamento do Pix Tchau 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 Ele falou, você vai ficar com ela não? Ele diz, eu não quero deixar pra ele pegar? Pois não, ele já foi de bom com ela. Tá com o tempo com ela? Hein? Tá com o tempo com ela? Tem bom tempo. Um beijo é um beijo. Gostou? Gostou. Deu problema? Ai, meu amor, a Mercedes. Certinho. Por que? Deu problema, cara. Ah, não acredito. Lá da Mercedes, só. Tá bom, vamos ver se ele pegasse pelo menos o Volvo, né? Mas por que? Você falou que queria só a Mercedes pra conteúdo? Bom, por que? Conteúdo. Ah, não, a Mercedes é, né? A visualização também. E ia fazer o conteúdo dela. Tá bom. Mas aí, tá, se a Mercedes deu problema, ele vai pegar o outro da mesma categoria. Eu acho que ia pegar o Volvo. Vai vir a outra bala também. Como a Audi. É, mas não assim, cara. Não, ele tem muito carro alugado lá. Por isso que ele tá subindo a categoria dele de propósito. Eu tenho que colocar ele no momento. Como que ele conseguiu pegar uma Mercedes? Ah, cara, ele não sai de lá. Ó, em um mês, eu já fiz pra ele um Compass. Que é o modelo novo agora do Compass. Corolla. Corolla. Tracker. Ariso 6. Que é o vídeo mais visto. Deu 700 mil. E chegou às 5 da manhã aqui. Ele é ponta firme. Aí eu falei, dorme no meu Celta. Esquece aqui. Vai pra lá. Chegou, rodou a noite toda. Aí, quando eu acabei o carro, coloquei o carro e gravei. Meu amigo começou a subir, subir, subir. E assim, o vídeo da LED, ele subiu mais rápido. O dele foi mais devagar, mas não para. Tipo assim, é constante a subida. Constante, né? Já passou de 700 mil já. Da hora. Ó, eu ganhei uma semana. Uma semana de kawaii, tá? Eu fiquei três semanas com 2 mil inscritos. E uma semana, 18 mil inscritos por causa do carro dele. Então, eu ficava nas lives tentando ganhar inscritos. Oxe, eu ganho mais de um. É no vídeo que você ganha. É no vídeo. É no vídeo, não é na... É conteúdo. Tem que ser bom ser conteúdo. É conteúdo. E uma coisa que eu já vim fazer. Carro diferenciado. Esse Ariso, cara, é pouco. Ariso é pouco. Ninguém conhece direito esse carro. Não parece ele nem grungeta, não é? É. É isso mesmo, entendeu não? É muito difícil. Ó, eu fui pra live de crescimento ontem, fiquei lá. A mulher, me falta 5 inscritos. Você é doido? 5 que eu ganho, não. Nem olho. Aí eu peguei a mãe. Eu falei, ah, porque o YouTube não dá essa oportunidade. O YouTube demorei 5 anos pra ganhar 10 inscritos. 10 mil. 5 anos. Eu ganhei em um mês. No kawaii, 18 mil. No kawaii ganha rápido. Eu fui pra Luciano. Eu acho que o kawaii vai virar. Ah, mas o segredo é você explodir no kawaii, investir nele. E aí do kawaii você divulgar os seus outros cultos. Não, eu já vou começar o TikTok já. Já comecei. Mas é. É, já comecei. Ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É concorrente. Só que parece que você não pode... Eu não sei. Não, eu uso a câmera... Mas eu vou falar a PP vizinho. Se você citar o nome, baixa um pouco a você. Deixa descantar aí, tá vendo? É. Eu vou falar só a galera beleza. Não vou ficar falando o nome, não. Entendeu? Não, o nome do aplicativo. Entendeu? Fala a PP vizinho. Porque se você citar o nome... O robôzinho. O Instagram, ele deixa você descantar. Então ele baixa a sua questão de... De via... Não, o Instagram já me deixou faz tempo. O Instagram é horrível pra mim. Sério? Ó, o Instagram e o YouTube. Eu ganhei um dinheiro no YouTube, ó. Última sacada que eu saquei foi 400 pau em janeiro. Agora eu saquei 480 agora. Na semana. Demorou quanto? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quatro meses, cara. Pra eu pegar... Então, assim, é... Muito... O Kauai eu tiro 3 aí, mas... Sim. Muito mais. O Kauai é específico pra vídeos curtos. Então o pessoal fica assim, ó. Eles passam aí. Eu... Eu vicio também. O Kauai é viciante, velho. E o vídeo que explodiu, você falou o quê? Você comentou que era o Bernardo? O vídeo que explodiu... Não. Eu mostrei uma película profissional. Só que o vidro do Arizo é igual o da Mercedes. Ele é vidro por fora e ele é vidro por dentro e faz um sanduíche nessa tinta. Se você passar a mão na tinta, você sente ela. No Arizo, você não sente, não. Me lembra muito a Mercedes. Eu acho que é um vidro especial. Viu? Mas ficou bonito o carro, cara. Por dentro ficou transparente. Aí a galera começou a ligar. Eu quero, eu quero, eu quero. Demorou. O carro é R$ 1.500. Porque é o seguinte. Eu já atendo vocês. Eu já tenho uma cota com vocês. Eu não vou ir para carro particular. Se eu for para ganhar dinheiro. Se eu for para carro particular, é para ganhar dinheiro e outra. Para pôr um filme top. O cara vai falar assim, ó. Coloquei com o doutor e o bagulho é da hora. Já vai colocar o sancargo, ué. Colocar o mais caro. Agora, imagina aqui. Chegando um carro aqui com um filme em roxo para eu tirar. Aí eu vou perder a boiada que é o carro de vocês. Eu não vou perder. É, ele. Aí é melhor ficar de boa. Entendeu? Vou fazer um empoceio aqui na boa. Se o cara falar, não é o top. Vou pôr o top com vocês. Mas agora eu vou gastar, vai. Beleza. Então vamos colocar o mais caro, beleza? Beleza. Vou. Se o cara não topar, eu continuo na boa aqui gravando. A minha intenção não é eu fazer mais carro. É divulgar o material. Sim. E estou conseguindo. E assim, você é meu empoce. É, eu quero crescer. É, não. Eu quero alimentar o meu profissionador. Eu quero que todo mundo conheça o material dele. Isso. Então, eu queria ver depois de colocar. Se eu puder essa película aí da frente, colocar no meu carro lá também. É, eu percebi o que você quer fazer, né? Uhum. Aí depois, se puder, a gente marca pra colocar o carro da frente. Converta. Mas não precisa ser pra pra não, tá tranquilo. É, tudo que converso em off também. Sim. Ó, tá gravando a câmera. É. Vou apertar o redefinido aí. Eu vou comprar outra câmera. Essa é que eu paguei 10 reais na pele do rolo. Ah, tá gravando. Tipo, assim, o cara tinha um lote e só essa tava funcionando. Sim. Agora, eu não sei se a câmera, o certo mesmo, o certo mesmo, é eu comprar outro celular. É comprar e fazer live no Kawaii, no YouTube, pelo celular e no TikTok também. Ter três celulares. É o certo. Três? É, porque não pode fazer a mesma live no mesmo celular. Fazer não. É, não pode. Eu sei que você conseguia. Eu tentei fazer no começo. Não dá, né? Não dá. Assim, abre as duas lives aqui. Só que uma fica sem áudio. Eles desligam, faz propósito. Olha lá, olha lá. Aqui... Travou. No YouTube, tá indo no outro. Não, é um delay de 10 segundos. Travou? Travando. Travou. Tá uma merda. Tem dia que não trava uma hora, cara. Tem dia que vai, que vai lindo. Mas tem dia que dá pra pra lá. Ok. Tem dia que vai, que vai? Não. Amém. Uma coisa que eu vi que os caras fazem do motorhome, eles não gostam de ficar em um lugar onde tem muito motorhome. É ligado? Não, é que eles gostam mais de ficar na privacidade, sabe? Ah, sim, também. Exceto quando é... Como é que é o nome? Exceto quando é... Já específico, já tipo... Pronto, sabe? Mais ou menos assim, eles ficam um distante do outro. Ó, você morar... É engraçado, como você falou, é você morar... Fala, Carvalho! É você morar em cada lugar, um dia diferente do outro, né? Uma semana ali. O carimbo aqui... É, eu inventei. Dá pra tocar em coach também, pra poder postar lá no YouTube. Obrigado. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é um fio mesmo. Olha lá, viu? Eu acho que esse fio é um problema. Vou já ver o problema. Eu não vou mexer mais. Pode ser que agora travou. Agora tá normal. Agora tá passando. O que foi, Luciano? Tem gente fazendo uma live no Kawai dormindo. Eu faço um cálculo. Aí tipo, eu não vejo nada de adorvalo. Aí vai. Mas aí normalmente esses que fazem live dormindo é focoar coisa de fundo pra assustar. Aí dá um hipótese, né? Não, deixa eu não lá, não. Eu, quando eu comecei as live, eu ficava gritando aqui, mas parei. Se a pessoa quiser assistir, ela vai assistindo. Eu vou fazendo o serviço enquanto ela vai assistindo. Às vezes eu pergunto alguma coisa. Salve, salve, meu querido. Fala, Caume Filmes. Gratidão, meu amigo. Quando eu falo alguma coisa, caro play também. Obrigado, galera. Se você puder dar um like aí, gente, pra ajudar a crescer um pouquinho essa live aí. Tô no finalzinho dela já, tá? Tchau, tchau, tchau. Tem dia que não dá esses pavos. Mas tem dia, tá falando. Tem dia que vai que vai. Ou o cabo, ou o cabo é a câmera também, viu? Às vezes a câmera não tá aguentando. Aí você tira o cabo, ela ativa, aí ela desativa. Deixa eu dar uns tapinhas nela aqui. Toma aí, filho. Se bater na silva, o telefone já subiu aqui. É, virou o barulho. Aí se alguém tá com o cabo, morreu agora. Bom, é verdade, dá um refeito nisso agora. Olha aí, a câmera. Aí você mata o cliente, pô. Ah, você viu que é a câmera? É a câmera, tá achando que é o cabo? É a câmera, tá achando que é o cabo? Aí vamos. Não, porque como é que balançar ela parou. Deixa eu dar assim. Não, porque como é que balançar ela parou, deixa eu dar assim. Não, porque como é que balançar ela parou. É a câmera que não vai se atingir. Não, porque como é que ele vai se atingir o trancelamento aqui, guarda tudo. E aí 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 1% ao mês Se ele chegar a um milhão Um canal de um milhão de inscritos Os caras falam que É mais ou menos 30 mil reais por mês Nossa, tudo isso Mas sabe qual que é o segredo? Não é nem a quantidade de inscritos, sabia? É a sequência que o pessoal te acompanha Eu esqueci o nome que eles falam lá Mas é Funciona assim É da forma que o pessoal te acompanha, entendeu? Não a quantidade de inscritos Por exemplo, não adianta você ter 5 milhões de inscritos E não bater nem 20 mil visualizações, sabe? Olha, eu tô batendo 100 mil por mês 100 mil Depois que eu comecei a fazer as lives Eu batia 20 mil, o máximo Eu nunca passei de 20 mil visualizações Já faz dois meses Que eu tô batendo 100 mil Delirou muito o canal que faz lives É difícil fazer Nem tá na live aqui Mas, meu, o pessoal assiste O canal parece que ele ativa também Todo dia tem alta Ele aparece mais Tem mais em alta Tá mais procurado Ganha mais inscritos Que nem, ó Eu ganhava 100 inscritos por mês Eu tô ganhando 300 Três vezes aumentou 300 inscritos por mês Eu ganho Pra essa nova fase De fazer live E aí Eu também aprendi a fazer short Eu nunca fiz O que é esse short? Vídeo curto Com a câmera em pé Boa tarde Pro YouTube Agora eu só faço short Short e ao vivo Eu faço mais vídeo normal Aí o que acontece Tem hora que eu dou sorte Que o short bate 3 mil glóriações Nossa Ele vai bombando É um Reels É um Reels O YouTube tem um Reels também Isso E aí o cara Tá ajudando Tchau 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 Ah, você vai pra casa de alguém, mas você tá na garagem da pessoa. Uma vez que a Kombi quebrou, eles dormiram na mecânica quase um mês, né? Foi, foi, e a gente também. Foi a mesma coisa. A única coisa que eu acho ruim é que a Kombi não tem banheiro. É, eu já vi gente que fez, mas que não é tudo nenhum na Kombi. Agora tem... Aquela privada, ela... Química, né? Portagem química. Ela é simples também, ela é até mais prática do que a outra. Porque a outra você vai ter que montar aí, ferramente, esgoto e tudo, pra depois você aliviar. A química não, você tem o prazo certinho, você usa, tem que entender que você vai, carrega, descarrega, vai no banheiro. E é uma química mesmo, pra não subir o cheiro. E ela é portátil, você tira ela do lugar e leva o ponto certo. Você já imaginou você na banheiro químico com essas crianças cagando todo dia? Peraí. Nossa. É uma vida doida. Aqui é só uma fazenda e vai para o grupo também. É. Mas eu achei interessante essa privadinha portátil. Eu também vi, eu estava acompanhando ela. Eu achei interessante. Ela é um galãozinho, né? Isso. Normal, aí você tira ela do lugar ela inteira mesmo. Ou você só tira o galão e despeja. Tem um casal que eu assisto, tem uma moça, um rapaz, barbudo, gordinho. Ele estava no banheiro lá e a piropa tinha acabado de comprar, a teto alto. Ele ia ainda refazer a piropa. Aí ele estava lá no banheiro, o cara parou no vidro assim, fez assim na combi. E aí ele comprou uns banos lá e fez... Por isso que tem que ir com a cortina. Tem que ir com a cortina na viada. Então você precisa ir assim, você vai e fecha. Mas tem que sofrer um pouco o que aconteceu. O cara pegou e fez o que e fio a cabeça. Porque às vezes é tipo assim, a curiosidade do pessoal de conhecer como que é o motorhome por dentro. Porque normalmente esses motorhome, por fora é tudo enfeitado. Aí fica interessante, é bonito, sabe? Aí a pessoa fica curiosa e quer ver por dentro como que é. Mas mal sabia o que eu vi. Esse casal eu assisto, né? Esse casal é mais boa. Não viaja muito longe, não. Se uma combi vender, eu compro uma mais nova agora. Todo mundo vai renovar, né? Porque andar muito, né? Aí começa uma fase que... Agora o carro começa a dar muito problema. Esse casal que eu assisti, tava lá quebrando. Agora mesmo eles tão largando a combi lá. O mecânico vão alugar uma van. E vão para a lasca de avivando. Não tão aguentando não. Porque o Estados Unidos é muito acelerado, cara. Lá o mínimo lá é 100 por hora. E a combi não dá. A combi é muito, muito. A doutora Ara ainda a combi. Ixi Maria. E a combi não dá o 100 por hora. Ela aguenta aí viajar o mundo. Mas na velocidade dela, né? No tempo dela, não rápido. É. Os outros países que eles foram, é oitentinha, sessentinha. Agora os Estados Unidos estão com um acelerado, né? Aí eles vão largar a combi lá. Vão até o Alasca. Vão comprar, acho que vão comprar uma splinter lá. Aquelas americanas. Sei. O problema é que não documenta pra cá, né? Não. Vão vender lá de novo. Mas vão comprar só pra ir. Só pra lá. Só pra ter o Alasca. Aí vão montar a cama, vão montar tudo. Vão deixar a combi arrumadinha e vão voltar pra cá com a combi. Ah, sei. Vão vender a combi maior. Porque lá não pode vender a combi também. Não aceita. Carro lá só vende até 20 anos. Ah, e outra coisa. A procura, a busca de peça. Igual a gente teve lá com o Elias. Pra ele comprar as peças da Ducato lá, não tem. Não tem. Mas precisava de pastilha de... Quebrou, né? Quebrou. Precisava de pastilha de freio. Não achava. Não tem. Mas você tem que buscar uma... Um carro que, tipo, tenha uma variedade de peças. Assim, compartilha, né? Porque daí tem muito correto. Olha o izinho aqui, que tá morrido. É, você que joga ele aí. Mas aí que tá. E pode arrancar em si, não dá problema não? Não, isso tudo é lixo. Os caras arrancam tudo aqui. Porque tem locador aqui, não deve ser arrancar os adesivos deles. Não. A cove. A cove, ela cobra. Se os caras arrancarem... Mas aqui que eu faço. Eu vou um adesivo por cima da cove. Sim. Pode só puxar o adesivo e deixar lá. Aí, deixa, né? Mas aí eu posso te falar a verdade. Nem adianta esconder que o carro é da cove. Todo mundo sabe, mano. Quando tá tampando, você já sabe que é da cove. Não adianta. Mas acho que eles tampam só pra evitar, né? De... Que se... Que estão de roubo, né? Essas coisinhas. Não fica avisado. Mas já dá pra saber. É, cedã. E tá com uma faixa embaixo tampando, você sabe. É cove. Eu, às vezes, faço umas gambiarras com os caras. Fazer o adesivo da cove. Agora, vou tirar aqui. Vou tirar o line. De adesivar o adesivo da cove. Viu que parou de travar? É a câmera. Parou. Você pôr a mão, tá quente aqui, ó. Põe a mão pra você ver. Costas dele. Tá vendo? Não tá aguentando. Mas e o celular é pra quê? É o Kawaii. Ah, é o do Kawaii. O celular é o Kawaii. E a webcam é a Twitch, TV e YouTube. Ah, tá. É que eu tô ao vivo em três plataformas. É interessante você comprar uma GoPro. Porém, o custo dela é alto. Não, tá aí a GoPro. Não funciona. Por que não? Não faz live? Sério? Não faz. É só pra vídeo? Só pra vídeo. Ah, não acredito. Porque a GoPro é boa. É, mas eu não consegui fazer ainda. Pode ser que eu aprenda. Mas eu não vou fazer sim. Tenta uma vez depois. Me deu uma boa ideia. Vou dar uma olhada. Eu vou encaixar ela aí. Eu tenho o cabo dela aí. Tenta assim depois. Às vezes a instalação, alguma coisa assim. Não, às vezes o programa já aceita ela. Igual a... É, você deu uma boa ideia. Porque se você já tem uma que é boa ainda, às vezes ela é até melhor que essa. Eu tenho o cabo daí. Eu tenho esse cabo aqui. Então. Tá completa, cara. Essa é a minha primeira câmera do canal. É essa aí, pô. Eu tenho todos os acessórios dela. Comprei ela zero. Essa aqui não, essa aqui é boa. Ela tem compatibilidade sim. É impossível ela não ter. Entendeu? Porque a câmera do momento. Todo mundo investe. É iPhone e GoPro. Se ela virar uma webcam... Eu já vi um cara mexendo com isso. Vira. Deixa eu procurar aqui. Eu acho que tem que ter um cabo específico. Alguma coisa. Dá uma olhada aí. Outra. É fazer live com o GoPro, né? É, pelo PC. Pelo celular eu sei que dá, mas... Aí tem que fazer pelo próprio aplicativo dela. Pelo cabo mesmo. Pelo computador. Eu acho que eu já procurei sobre isso e dá mesmo. É mais prático. Entendeu? Do que você... Ó, como fazer live com o GoPro. Pode ser o Android. A minha é a Hero 4. Tá na Hero 3, né? É, tem. E é caro, viu? Ah, eu já tive uma aqui, meu. Ela muda os cabos. O cara é ligeiro. É sério? É. Só pra fazer você comprar. Fiquei um mês com ela aqui. O cara queria me vender. Ele é Uber. Ele achou dentro do carro. O cara não quis de volta. Nossa. Não quis de volta. Não é o GoPro, ele é a fortuna. Não compensava. Não morava no Brasil. Ah, o cara tava longe. Esquece. Aí ele falou, Daniel, tá tudo certinho. O cara aqui, ó. Se quiser os prints. Ele não quer de volta. Eu tô te vendo aí. Peguei na mão. Fica um mês com ela. Testa aí. Era melhor que essa. Mas eu falei, ah, mano, muito burro. Eu queria caro na época. Ah, bom. Pra é caro, né? E assim, né? Se fosse o celular, eu pegava na hora. O celular tem... O celular. Tem 1.000 utilidades. Inclusive, esses dias, o cara me vendeu um iPhone 7 também. Desbloqueado. Sim. E ele te esqueceu também. E também não quis buscar. Não valia a pena. Tava quebrada. Xish. Tipo assim, pra resgatar a máscara que o telefone. Ah, é. Como eu falei, outra. Às vezes, a periga não segura, né? Já? Ela compensava chamar o celular. Tava quebrada. Sem segurar a bateria. Ah, então, o celular me vendeu só o... Ele me vendeu por 100 cor, cara. Oxe. Desgraça, pô. Mas aí eu vacilei e vendi. Tem isso que eu ia falar. A qualidade dele pra você fazer a live com a câmera frontal era a melhor coisa. Só que aí eu fiz talhada aqui e vendi. E o cara não me pagou, né? Nossa, toma de volta. Ah, já era o cara, já era. Nossa, porque eu ia te falar. Mesmo com aquela quebrada, você usar ele pra fazer a live era a melhor coisa. Seu conteúdo é uma câmera boa, que não ia cravar e ia entregar uma qualidade boa. O iPhone segue 128GB. Então, nossa. Só você fazer uns conteúdos que era melhor. Ele não tava ainda fazendo live assim, entendeu? Aham. É, porque se você soubesse agora, você ia tentar, né? Como você falou, você falou, tem que botar o celular. Mas, tipo assim, tem gente que pega o iPhone, o mais antiguinho já, pra começar porque o conteúdo que ele consegue entregar numa live é melhor. Entendeu? A qualidade, né? E ele entrega melhor. Eu vou fazer um 3. Aí você, um exemplo. No Instufilme, você quer mostrar o detalhe, ó. Pra ver se marca da água, se tem bolha, o seu logomarca, entendeu? Com a câmera boa, você consegue destacar tudo isso. Facilita. Facilita. Não, eu vacilei. O cara levou embora. Eu não sei qual que é a GoPro dele, ó. Pra você poder fazer como você usa uma GoPro como essa. Ó, a GoPro dele é parecida com a sua, né? Claro que ela se auto-carregue também. Ó. E aí, como você usa uma GoPro como essa. Ó a GoPro dele. É a minha. É a minha. É igual, né? Parece a sua, né? Porque aí eu acho que já vai parar de travar. O melhor já vai melhorar a qualidade. Porra! Uma GoPro já é diferente. Vai ficar 1 milhão por cento. Aí já zero a 1, né? Porra, resolvi. Eu ia dizer agora. E eu tava ligando ela ontem, hein? Fazia tempo que eu não ligava aí. Eu tava testando. Ah, ela é só não é daquele modelo que mostra o visor, né? É. Ela mostra ela atrás, na verdade. Ela mostra ela. Galera, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tocar pra vocês. Que eu vou encerrar a live. E eu vou fazer um vídeo pro cliente. Deixa eu encerrar a live primeiro do Kawai. Então, deixa eu encerrar a live aqui do YouTube. Já travou de novo. Um abraço, galera. Desculpa aí essa travação toda, né?